Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a número regimental. Declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Foi convidada para esta reunião a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, no exercício de 2022, e de discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Inicialmente, prezado amigo Tales Almeida Pereira Fernandes, nosso secretário do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, muito obrigado pela presença. Senhora Cássia Fernandes, assessora de Comunicação da CEAPA. Senhor Daniel Dias, assessor estratégico da CEAPA. Senhor Diego Vargas Quirino, editor de vídeo da CEAPA. Senhora Helene Aparecida, Relações Públicas da CEAPA. Doutor Gilson de Assis Salles, colega, médico veterinário e superintendente de Abastecimento e Cooperativismo da CEAPA. Senhor Guilherme Negro, diretor técnico do IMA. Cadê o Guilherme? Guilherme? Está aqui como presente, mas eu não vi o Guilherme. Não vi o Guilherme. Eu não vi ele aqui, mas está com o ok aqui. Prezado amigo, João Ricardo Albanese, nosso secretário de Política e Economia Agropecuária, muito obrigado pela presença. Zé Ricardo Ramos Roseno, nosso subsecretário de Assuntos Fundiários da CEAPA. Leonardo Brumano, diretor de Administração e Finanças, muito obrigado pela presença. Prezado, diretor-presidente da nossa querida EMATER, Otávio Martins Maia, muito obrigado pela presença. Pedro José Campos Garcia, superintendente de Regularização Fundiária da CEAPA. Robert Rodrigues de Silva, diretor de Desenvolvimento Rural Sustentável. Senhora Suzana Rocha, superintendente de Arrecadação e Gestão Fundiária da CEAPA. Muito obrigado pela presença. Pedro D'Ângelo, chefe do Núcleo de Gestão Ambiental da CEAPA. Prezado, doutor Feliciano Nogueira de Oliveira, nosso superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da CEAPA. Acredito que mais pessoas podem ter chegado, mas é o que consta que, como presentes, posteriormente irei citar os que chegarem posteriormente. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, excelentíssimo senhor Tales Almeida Pereira Fernandes, esporá de até 30 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa, número 2711 de 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, posteriormente presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Agropecuária e Agroindústria, através da plataforma silésio ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final dessa reunião. Solicito assessoria, verificar se há mais alguém que não foi citado aqui e chegou, para que a gente possa citar. Não? Então, está bom. Antes de passar a palavra para o Tales, eu gostaria de dizer que esse momento, para mim, é bem simbólico, Tales. Eu que fui presidente dessa comissão durante os dois primeiros anos da legislatura, nesses dois últimos anos fiquei na vice-presidência. E, por uma coincidência, até por uma felicidade para mim, o nosso presidente não está hoje em Belo Horizonte e solicitou que eu presidisse essa última reunião da Comissão de Agropecuária nessa legislatura. Eu digo, nós tivemos a oportunidade de, com muitos de vocês, conversarmos ao longo desses quatro anos e fico muito feliz, Tales, que você está aqui substituindo inicialmente a nossa secretária Ana Valentim. Eu vejo aqui uma pauta que, desde quando assumi essa comissão, eu falo que a agropecuária é muito cara e ela é um assunto extremamente técnico. Ela é um assunto que deve ser abordado, sim, em matéria de políticas públicas, sim, pensando nas questões relativas a atender aos interesses da nossa população, mas ela deve sempre priorizar a gestão técnica. Pessoas que conheçam de gestão e pessoas que sejam especializadas na área. E fico feliz, Tales, você, como engenheiro agrônomo, nessa função, nós sabemos da sua história, sabemos da sua história como um profissional de carreira do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, e agora, exercendo essa função de secretário, encerrando esse ciclo desse primeiro mandato do governador Romeu Zema, entregando resultados efetivos para a nossa população. Então, tenho a certeza que o que você fará aqui hoje, muito mais do que ser interpelado ou coisa parecida, será fazer um balanço e que nós tenhamos, a partir desse ponto, um vislumbrar para 2023, 2024, 2025 e 2026, para que a nossa agropecuária continue sendo exemplo e que a gente leve, aqui dentro da Casa do Povo de Minas Gerais, essa mensagem especialmente para as cidades. Eu tenho dito e continuarei dizendo, se a roça não planta, a cidade não janta. E nós precisamos levar esse conhecimento para dentro da Casa do Povo, para que as pessoas entendam que saúde, educação e segurança pública são os pilares, mas que, se não tiver comida na mesa, se não tiver comida em quantidade, qualidade e preço adequado, nós teremos problemas na saúde, na educação e na segurança pública. Então, seja muito bem-vindo. Tales, você dispõe aí de 30 minutos para as suas considerações. Boa tarde a todos. Coronel Henrique, um prazer estar aqui na Assembleia, a Casa do Povo de Minas, podendo participar mais uma vez aqui da Assembleia Fiscaliza, mostrando os resultados da Secretaria da Agricultura e suas vinculadas. Nós que, como você disse, somos aqui da Casa, somos da Agricultura, somos funcionários de carreira. Então, é nosso papel e nosso trabalho que a gente faz com muito comprometimento, com muito carinho e, principalmente, com muita seriedade. Sabemos da importância da agropecuária para Minas Gerais e estamos aqui. Queria cumprimentar aqui os presentes, a nossa equipe da Secretaria da Agricultura, aqui composta, o presidente das vinculadas, representantes aqui, cumprimentar o Otávio, cumprimentar o Léo, cumprimentar o Guilherme e os nossos subsecretários que estão aqui também, os diretores técnicos e todos que participam aqui com a gente e que contribuem à nossa equipe de comunicação. E gostaria de poder apresentar aqui os resultados dessa gestão nossa, do ano de 2022, um resumo também da gestão 19-22, e a gente poder discutir para que a gente possa traçar metas, fazer entregas e continuar com essa agropecuária pungente, que é a nossa agropecuária mineira, que cada vez mais só cresce, gera renda, gera emprego e dignifica quem está lá na ponta, que é o homem do campo, que é o nosso protagonista maior disso tudo. Então, vamos para a apresentação, para a gente poder depois abrir para a discussão. Bom, aqui nós vamos colocar em destaque as ações da Secretaria da Agricultura, inicialmente, depois em destaque as ações do IMA, da EMATER, do IMA e da EPAMIG, as três vinculadas à Secretaria. É a realização de alguns eventos de promoção comercial de produtos e serviços do agronegócio mineiro. Muito importante frisar que ontem saiu um resultado das exportações do agro mineiro, mostrando, mais uma vez, um recorde que nós batemos. Conseguimos comercializar, nesse período de 2022, de janeiro até agora, novembro, dezembro, não está nem computado nesses dados, 14,1 bilhões de dólares, tendo o café como principal produto da pauta de exportação, só exportamos mais minério do que café, mas, nesse segmento das exportações, o agro mineiro cresceu mais até do que a mineração no cômputo geral e do que a indústria nas exportações. Nós temos depois a soja, dos 4,1 milhões de hectares plantados em Minas Gerais, nós já temos hoje 2 milhões de hectares que são cultivados com a soja, esse produto fantástico que agrega valor, uma commodity, uma proteína vegetal, que está se transformando cada vez mais no alimento que chega à mesa do consumidor brasileiro, mineiro e no mundo. Em terceiro, as proteínas animais, que nós trabalhamos diretamente na produção de carne, de carne suína, carne bovina, de ovos, de leite, de mel, de pescado, o complexo suco alcooleiro e, depois, os insumos florestais, que Minas Gerais é o estado que mais tem floresta plantada no Brasil. Então, essas missões que nós estamos colocando aqui, missão em Portugal, 28 de 1, apresentação online de produtos potenciais do agronegócio para os players de Portugal, missão Israel, missão Chile, com as oportunidades de exportação, missão Argentina, essa nós conseguimos fechar, na época, um contrato de 12,8 milhões de dólares, missão do Paraguai, uma rodada de negócios da Embaixada Brasileira em Assunção, vem somar para que nós possamos continuar aqui, fazer o trabalho das exportações mineiras. Nós exportamos hoje para mais de 175 países e isso realmente agrega valor, traz renda, gera emprego e divisas para o Brasil e para Minas Gerais. Então, a CEAPA tem feito esse trabalho, colocado no seu portfólio uma importância muito grande de continuar esse trabalho, vendendo aqui os produtos de Minas Gerais para o exterior, e o resultado tem sido esse, um crescimento nada mais, nada menos, do que 49% esse ano em relação ao ano passado. Pode passar, por favor. Aqui as ações da CEAPA em destaque, a realização da Expo Queijo Brasil Araxá 2022, que participaram do concurso internacional do queijo artesanal, mais de 600 produtos de Minas Gerais e outros estados do Brasil, em mais de cinco países. Esse evento foi lançado, o projeto Queijo Minas Legal. Esse projeto é muito interessante, é um projeto em parceria com o Ministério Público de Defesa do Consumidor, que está aportando 2,8 milhões de reais para a gente trabalhar em 165 municípios, mais de 650 visitas de assistência técnica por parte da EMATER nessas queijarias. Estamos trabalhando também com as análises laboratoriais de água de produto acabado e, principalmente, os exames de brucellose, tuberculose dos animais, para a gente trazer para a formalidade mais produtores, uma vez que esse produto tão emblemático que é o queijo só nos traz alegria. Nós que estamos concorrendo agora a patrimônio imaterial, Unesco, tivemos em Marrocos agora, junto com o setor privado, com a FAENG, com a OSENG, a MATER, Secretaria, Secretaria de Cultura, e a gente mostrando cada vez mais o potencial do queijo, o modo de fazer o queijo Minas artesanal, concorrendo a patrimônio imaterial. Hoje também nós tivemos uma notícia que, de novo, em um site americano, o queijo canastra foi considerado o melhor queijo do mundo, batendo aí, grana padano e outros queijos famosos, então mostrando mais uma vez que os nossos produtos estão sendo realmente considerados, sendo, de certa forma, mostrados o valor desse produto ao mundo, que é feito com sanidade, é feito com boas práticas de fabricação e tem uma qualidade superior. Então, isso aí, para a gente, é motivo de muito orgulho, um trabalho que a gente faz pela EMATER, pelo IMA, com a EPAMIG, todos em sintonia com a Secretaria da Agricultura, e que só tem trazido resultados. Nós estamos já promovendo, para agosto de 2023, a Expo Queijo 2023. Já tivemos uma reunião na Alceng ontem, já estamos conseguindo um recurso com o Ministério da Agricultura para nos ajudar aqui a gente conseguir executar mais essa Expo Queijo 2023, onde a gente vai crescer ainda mais, mostrando potencial não só do queijo, mas de produtos com valor agregado, como o azeite, como a cachaça, como os vinhos que estamos produzindo hoje em Minas Gerais através da EPAMIG, e que nos orgulha muito. Próximo, por favor. Aqui, falando dos queijos artesanais, eu já mencionei a defesa do título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. O Estado foi representado na 17ª sessão do Comitê Intergovernamental de Salvaguarda do Patrimônio Cultural, e a realização da EMATER pelo 15º concurso estadual do queijo Minas, e a conclusão pela EPAMIG de mais dois estudos de validação para pesquisa referente a queijos Minas artesanal. Nós estamos participando com a gente agora, em 2023, na organização e em toda a questão documental, principalmente, e que vai fazer o julgamento, o ILCT, que é o Instituto de Laticínio Cândido Tostes, que tem uma experiência vasta em lácteos, e nós agora estamos trocando os parceiros franceses da 1ª edição, os parceiros italianos da 2ª edição, pelos parceiros de todo dia, nossos brasileiros e mineiros, aqui na nossa 3ª edição. Foi publicado mais de 13 normas, reconhecendo regiões produtoras e fornecendo amparo legal para a comercialização desses produtos. Isso aqui eu abro um parênteses e falo a importância de a gente fazer esses regulamentos e ter esses produtos regulamentados. A coisa é muito dinâmica e a gente vê que, cada hora, surge um produto novo, com essa questão da globalização, com a questão do SISB, a gente está podendo vender esses produtos hoje no Brasil inteiro. E o principal instrumento que nós temos é o regulamento técnico de padrão de identidade e qualidade para falar que produto é aquele. E, no nosso governo, de 2019 a 2022, nós tínhamos só cinco regulamentos até então, até 2019. Depois nós criamos mais 13, coronel. Então, quer dizer, é uma evolução muito grande e estamos trabalhando para poder criar mais regulamentos para que a gente possa estar legalizando cada vez mais esses produtos, que antes iam no porta-mala de carros, iam no porta-mala de ônibus, ilegais, e hoje, dentro da toda legalidade, junto com a expansão dos serviços de inspeção municipal, que a gente faz um trabalho também muito importante, junto com o IMA nas auditorias, em parceria com o Ministério da Agricultura e a própria MATER, que trabalha principalmente as boas práticas, nós temos crescido e tendo capilaridade, facilitando que o produtor possa registrar a sua agroindústria e ter sucesso na venda do seu produto com valor agregado. Pois não? Próximo. Aqui as ações ainda do sistema CEAPA, 1.347 agricultores familiares comercializando para o Programa Alimenta Brasil, que é o PAB Brasil, com doação simultânea. Então, até novembro, os alimentos comercializados beneficiaram 220 entidades socioassistenciais em 54 municípios, totalizando 4 milhões com pagamento de alimentos adquiridos. Isso é um círculo virtuoso. Nós não temos como não enxergar o que isso representa. Aqui você tem embutida assistência técnica, que começa para poder ensinar esses produtores a produzir. Esse produtor produz já tendo um valor agregado e já tendo para onde comercializar, e com o recurso já carimbado. E aqui nós estamos contemplando, no caso do PAB Brasil, diferente do PNAE, entidades socioassistenciais que precisam, e nós estamos participando daquela questão dos mais vulneráveis e mostrando que a nossa agropecuária, o agro, não é só produzir para exportar. Nós estamos preocupando também com o valor da alimentação, com a nutrição da alimentação e para quem mais precisa. E nós estamos fomentando aqui os pequenos, que são as agroindústrias e os agricultores familiares, e conseguindo fechar esse ciclo, tendo aí essa venda casada, o que garante renda, garante a permanência desse pessoal no campo. Ainda mais falando de Minas Gerais, um Estado que tem 900 mil propriedades, onde 92% delas têm até quatro módulos rurais, e é extremamente importante a gente ter ações dessa natureza. E vocês vão ver mais para frente que nós temos várias propostas para fomentar isso mais e aumentar cada vez mais esse potencial que nós temos. A entrega de 27 kits-feiras em 1922, de 19 a 21 foram 113, então, mais de 2.260 agricultores. O kit-feira facilita e volta aquela nossa velha cultura de ter a feira na rua, de ter o produto fresquinho para a dona de casa ali, para ela poder comprar, e o produtor vendendo o seu produto diretamente ao consumidor, sem o atravessador, sem outros valores, um preço melhor. Então, a gente vê hoje uma condição muito melhor proporcionando para eles essa questão aí das feiras livres, e nós temos fomentado muito isso dentro da nossa secretaria. Pois não? Aqui também nós temos o Progenética e o Profêmeas, que foram chancelados, chancelados 48 eventos dos programas Progenética e Profêmeas, que resultaram na comercialização de 747 animais, sendo 688 touros e 59 fêmeas. No total, foram movimentados 14,8 milhões. Na roça, nós temos um ditado, é touro de milhão e vaca de tostão. Você faz um gadão. E nós estamos implementando isso aqui com essa genética para os pequenos produtores, não dizer que as fêmeas também no rebanho são importantes, o senhor é veterinário, sabe disso, mas o touro replica muito mais a genética com muito mais rapidez, e isso já é provado. E esse programa, nós temos fomentado esse programa, infelizmente, com a pandemia. Nós tivemos que desacelerar um pouco por causa da questão das aglomerações, mas nós temos tido sucesso já colhendo resultados dos nascimentos e da melhoria da genética do rebanho mineiro. E o que nós vemos aí é continuar produzindo 9,6 bilhões de leite, sendo o maior produtor de leite, sendo o Estado com o segundo maior rebanho bovino do Brasil. E isso nós vamos só investindo e vendo que o resultado está realmente nessa tecnologia que vem através da Epamig, disseminada pela Emater, e animais com a sanidade garantida pelo IMA. Pois não? Pode passar? A entrega de 5.206 títulos de regularização fundiária de 19 a 22. Realmente, isso aí é a menina dos olhos da secretaria. Nós recebemos aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o ITER, Desenvolvimento Agrário, desculpa, e o ITER nessa gestão, e absorvemos isso lá na secretaria e uma subsecretaria. É um volume de trabalho imenso. Eu agradeço aqui os servidores presentes aqui que trabalham com a regularização fundiária no Estado, uma dedicação imensa para que a gente possa conseguir fazer isso, e investimentos que nós temos feito. Só no ano agora, de 2022, nós investimos 2 milhões, entregamos mais de 1.700 títulos, e conseguimos ainda projetar, para 2023, a entrega agora de 7.408 títulos. No conto geral, o Estado gastou com isso em torno de 12 milhões de reais, mas favoreceu e regularizou a situação de 5.200 famílias. Isso é um ganho extraordinário, que só quem vive isso e quem está lá no dia para entregar o título sabe, porque a pessoa que está ali há anos na terra, sem ser dona dessa terra, sem ter garantia, sem participar de programas institucionais, sem ter acesso ao crédito e na insegurança que vive de estar em uma terra que amanhã pode não ser mais dela, isso aí traz uma felicidade para a gente, e é um trabalho que vai ter continuidade e prioridade dentro da Secretaria da Agricultura. Pois não? Aqui as ações ainda da CEAPA. Nós temos aqui investimentos da ordem de 6,4 milhões que foram feitos em obras no Jaiba. Nós estamos precisando dar muita atenção para o projeto Jaiba. A gente tem agora, em 2023, uma estratégia toda de olhar para o projeto Jaiba nessa questão estrutural, nessa questão principalmente ambiental, nessa questão fundiária, para poder dar o retorno necessário para que esse projeto foi criado. Nós investimos agora 4,5 milhões na contenção de vazamentos do CP3, que é o principal canal do projeto Jaiba. É uma obra de alta complexidade, onde tem que ser executada, inclusive, por mergulhadores, e vai melhorar e vai simplesmente não comprometer o abastecimento desses irrigantes que estão lá precisando desse canal. 1,9 milhões na macro-drenagem da etapa 2. Nós, com essas chuvas aí do Laninha, com essa questão toda, o compromisso do Estado é entregar esses lotes em situação de uso. E o lençol freático aflorou. Então, nós estamos tendo que gastar um recurso agora para fazer uma macro-drenagem e tornar a colocar viável esses lotes. São mais de 3 mil hectares que nós estamos trabalhando na etapa 2 para poder regularizar isso. E foram investidos 1,4 milhões na dragagem de pequenas barragens pela Rural Minas, no Rio Bananal, no município de Salinas. A obra, eu agradeço aqui o apoio da EMATER, que nos ajudou muito na secretaria, e essa ação irá recuperar a capacidade produtiva lá no projeto de irrigação do Bananal de aproximadamente 850 hectares. Então, vejam, senhores, que o investimento está sendo feito pelo governo de Minas. Nós estamos trabalhando nessa linha, cada vez mais o nosso governador apoiando a nossa agropecuária, as nossas vinculadas. Na hora que eu falar das vinculadas aqui, eu vou mencionar com mais detalhe todo esse apoio que tem sido dado. mas a secretaria tem sido realmente um instrumento que está facilitando essa transição, esse repasse de recursos e esses trabalhos feitos lá para podermos conseguirmos cada vez mais ter um projeto de Aiba mais efetivo e mais produtivo. Pode passar? Aqui, aplicação de 171,7 milhões em convênio de saída de 19 a 22. São 374 municípios atendidos, com 447 instrumentos celebrados. A nossa taxa de execução, em torno de 92%, ela está no índice muito bom, porque, para você ver, de 2019 a 2021, nós investimos apenas na faixa de 12 milhões de convênio de saída. Já de 2022, nós já investimos praticamente em torno de 160 milhões em convênio de saída. É um recurso que nós temos investido em infraestrutura das estradas rurais e fomentando o crescimento dos municípios que trabalham com a agropecuária. Então, isso é fundamental para estruturar, para o escoamento dos produtos e a gente ter aí uma agricultura com menos percalços. Em execução de recursos de CPP, nós temos aí prefeituras municipais, 5 milhões e 500 mil reais na aquisação de equipamentos, veículos de apoio em atividades da agricultura familiar, caminhões e outros, 750 mil em kit-feira, 500 mil em projetos do SOS Fanado, que é a construção de barragens de pequeno posto no município de Capelinha, Angelândia e Turmalina, 249 mil em revitalização de sub-bacias, 225 mil no Irriga Minas, beneficiando 758 famílias com kits de irrigação. Nós tivemos um período agora eleitoral, não podemos terminar a entrega dos kits de irrigação, que foram em torno de 2.758 kits. E aí eu abro um parênteses para falar da política de irrigação no Estado que nós estamos trazendo aqui para essa casa, um PL, onde nós vamos colocar aqui um projeto que é o Programa da Agricultura Irrigada e Sustentável e que nós entendemos que a agricultura familiar tem um papel fundamental nesse contexto, que nós temos que fomentar essa questão da irrigação, dos barramentos, isso tudo em sintonia com o meio ambiente, com as leis ambientais, mas podendo aproveitar ao máximo o potencial que nós temos em Minas Gerais, que é a caixa d'água do país, para nós termos uma agricultura irrigada. Quem tem uma propriedade rural saiba a diferença que é uma propriedade que tem irrigação e uma que não tem. Nós não podemos ficar dependendo mais de São Pedro seis meses do ano para produzir. E aí nós temos aí na agricultura familiar um potencial imenso de produção de hortifruti grangeiros, e nós temos que investir nisso, e nós estamos sensibilizados, mesmo a investir em 2023, nesse setor. Pode passar, por favor. Aqui ações de destaque da nossa EMATER, que completou, semana passada, 74 anos. Eu queria aqui cumprimentar todos os servidores da EMATER por essa data. Foi o dia do extensionista, o dia da extensão rural, e a nossa EMATER, que brilha aqui, a melhor EMATER do Brasil, premiada já várias vezes, e completando 74 anos. Ontem eu estive, deputada, em Belo Vale, onde nós comemoramos 50 anos do escritório local da EMATER e 25 anos do escritório do IMA, junto com prefeitos, com lideranças, mostrando cada vez mais a força e o trabalho excelente que a EMATER faz no estado de Minas Gerais, e a gente reconhecendo, e trabalhando e investindo nisso aí na EMATER. Bom, assistência técnica e extensão rural, 292 mil agricultores familiares nas agendas estratégicas, só em 2022, mas podem ver que foram mais de 320 mil agricultores que tiveram atendimento. Se somar aí, dá em torno de quase 350 mil agricultores que são assistidos pela EMATER. 141 mil atendimentos em café e cultura, só em 2022, mais 380 mil atendimentos nesse período de 2019 a 2021, e a realização do 19º concurso de cafés especiais de Minas Gerais. A EMATER tem investido mesmo em cima da questão da qualidade do café, junto com o IMA, nós temos o Certifica Minas, nós temos aí o Circuito Mineiro dos Cafés, nós temos aí a questão do concurso de qualidade do café, que participou mais de 1.600 amostras, e onde nós mostramos aí como que tem melhorado o valor agregado desse produto em Minas Gerais. Recentemente, no leilão lá no Café do Cerrado, nós tivemos uma saca de café comercializada por 62 mil reais. Então, nós temos um valor agregado muito grande, mostrando que não é só essa commodity que movimenta 6,6 bilhões das exportações mineiras, mas que também para a agricultura familiar traz renda, gera emprego, fixa o homem no campo e uma dádiva. Eu arrisco a dizer que, mesmo com toda dificuldade, chuvas de granizo, pandemia, com questão da guerra, insumos altos, em momento algum faltou abastecimento em Minas Gerais, em momento algum faltou alimento, algum desequilíbrio do preço aconteceu, mas não foi nada de absurdo, o mercado se acomodou de novo. Dentro da questão da agricultura, nós temos opções de outros produtos, substitutos, e mesmo com todas essas dificuldades, seca, geada, queimada, a agricultura tem resistido e tem feito o seu papel, mantido o abastecimento para as pessoas terem alimento de qualidade e de um preço justo, o que eu acho importante. São mais de 206 mil atendimentos nas culturas agrícolas, no ano de 2022, 561 mil atendimentos, no geral, de 2019 e 2021. E o resultado disso, muitas vezes a gente fala, tem números de atendimento, tem números de acompanhamento, a extensão rural é isso. E, na hora que você pega os números do PIB do agronegócio, você vê o resultado. Você vê que nós crescemos 18% o PIB do agronegócio mineiro nesse período, você vê as exportações como estão crescendo, você vê a questão da renda do produtor rural, como tem melhorado hoje, de como nós estamos conseguindo fixar mais o homem no campo. Então, isso tem nos ajudado bastante, a cada mês mais, fortalecer a nossa EMATER, que a gente tem na extensão rural forte, com certeza, a gente vai conseguindo ter uma agricultura melhor. Pode passar? Aqui, mais 394 mil atendimentos em hortaliças, 400 mil em atendimentos de comercialização e gestão. Esses números são impressionantes pela capilaridade que a EMATER tem. A EMATER, hoje, está em mais de 806 municípios, em convênio com as prefeituras. Então, isso mostra que os atendimentos estão acontecendo e que as coisas acontecem realmente lá na ponta. Pode passar? Ações de destaque ainda. Atendimentos em bovinocultura, atendimento em criações na apicultura, suinocultura, avicultura, da ordem de 375 mil atendimentos. Pode passar, por favor. Aqui, com a questão do meio ambiente, agricultura sustentável, segurança hídrica e sustentabilidade ambiental e agroecológica. Eu tenho dito que a EMATER tem um papel fundamental na questão da sustentabilidade. Nós temos uma capilaridade enorme e nós temos aí um desafio muito grande, que é a regularização ambiental das propriedades rurais em Minas Gerais. Mais de 90% das propriedades, para não dizer quase 100%, aderiram ao CAR. Mas aderir ao CAR é um passo. Mas agora o produtor que não está com sua situação regularizada, ele vai ter custo. Ele vai ter que regularizar, ele vai entrar no PRA, que é o processo de regularização ambiental, uma vez que ele já foi inserido dentro do cadastro. Uma coisa é o cadastro, outra coisa é regularizar. E eu vejo um potencial muito grande na EMATER para poder dar um suporte para esses pequenos produtores, embasado na questão, principalmente, em parcerias com o meio ambiente, com o IEF. Porque esse produtor vai precisar de semente, ele vai precisar de muda, ele vai precisar ser RK nascente, ele vai precisar ser RK app, esse produtor vai ter gasto. Então, nós precisamos começar a trabalhar, buscando soluções e buscando recursos para que não sobrecarregue esse produtor, principalmente o pequeno, que vai assustar muito com isso, porque ele entrou no processo para regularizar, já foi cadastrado e agora vai ser cobrado. Então, nós temos que fazer um papel educativo antes do papel punitivo. Nós temos que dar instrumento para esse produtor poder conseguir cumprir o que ele acordou na hora que ele cadastrou. Então, é muito importante a capilaridade da EMATER, os técnicos da EMATER se especializarem nisso e a gente trabalhar com a iniciativa privada, junto com a gente também. Nós temos a FAENG, nós temos a FETAENG, nós temos que divulgar isso e fazer um trabalho em conjunto para que a gente possa conseguir que o produtor tenha esse atendimento e não fique na irregularidade, porque vai ser muito chato depois disso tudo o produtor ainda ser até autuado por causa disso. Então, nós temos que olhar com bons olhos isso. Bom, são mais de 605 mil atendimentos de inclusão produtiva no fomento para projetos. Nós temos acompanhado todos esses projetos que são feitos pela EMATER e desenvolvidos em parceria com as prefeituras. Pode passar, por favor. Execução de ações previstas no contrato firmado com a Secretaria Estadual. Esse aqui eu quero um parênteses para ele, porque é um caso, um case de sucesso. A EMATER firmou um acordo com a Secretaria de Educação da ordem de 45 milhões para atender 15 mil produtores dentro do PNAE. Isso é um círculo virtuoso, eu já falei no início da minha apresentação, mas que nós precisamos usar isso como modelo e mostrar. Aqui na merenda escolar, nós estamos tendo a oportunidade das crianças provarem e comerem, provarem não, comerem, filé de tilápia, maçã, morango. Ontem eu estava em Belo Vale, as meninas de Itatiaio Sul falaram comigo, e da prefeitura. Você tem que ver, secretária, a alegria quando veio morango na merenda. Morango produzido pela agricultura familiar, assistida pelo EMATER, com recurso da Secretaria de Educação para poder fomentar isso. Então, estão aqui os números, e eu aqui parabenizo a EMATER, que foi um desafio lançado, e nós já estamos, deputada, com um projeto para 48 milhões para o ano que vem, para nós podermos incrementar isso mais ainda e conseguir ter mais sucesso nisso e melhorar realmente a qualidade da merenda escolar. E o produtor que está lá no campo ter renda, saber onde ele vende o seu produto, ter uma venda praticamente casada, fechar o círculo. Então, é assim que nós vamos conseguindo manter essas políticas públicas. e foi um desafio a quem diria que a EMATER não conseguiria fazer isso. Mas o acompanhamento ali, quase que semanal das planilhas, e o acompanhamento da diretoria técnica, o acompanhamento lá na ponta dos gerentes, fez com que conseguíssemos cumprir essa meta e ter esse resultado. Então, 1.600 mapas de oferta de alimentos, 47 seminários técnicos, 63 capacitações, 32 projetos de arquitetura para a indústria familiar, 64 rótulos aprovados, 100 projetos de hortas escolares e 95 eventos da educação alimentar na escola. Então, esse projeto tem sido exemplo, inclusive EMATER, de outros estados, tem vindo aqui nos visitar para poder ver como isso pode ser copiado, de certa forma, e fomentado em outros estados que estão com a situação da extensão caótica, que é uma pena. E nós aqui, fazendo escola, enfrentando esses desafios, eu fico muito feliz de poder contar com esses números e com esses resultados e ver a coisa na prática. Quando eu vi um produtor de maçã, de Barbacena, falando que estava comercializando maçã para a merenda escolar, você vê que a coisa está começando a rodar. Bom, pode passar? Aqui, a apuração dos prejuízos da chuva de granizo foi realmente uma coisa muito difícil até de compreender, chover dois dias seguidos no mesmo lugar, granizo, as perdas e a sensação de impotência que nós ficamos é muito grande, porque o produtor, nesse momento, busca realmente um apoio, e nós estamos aqui para isso, mas a EMATER fez os laudos técnicos para poder viabilizar junto às entidades financeiras, o refinanciamento, novos financiamentos, e, de certa forma, até nessa hora, acolher o produtor, porque nós temos que ouvir, porque esse tipo de coisa está se tornando rotina, hoje, no Brasil, no Estado de Minas Gerais, é enchente, é seca, é granizo, e aí nós criamos um seguro rural que, principalmente, os pequenos possam ter acesso, porque não é tão difícil assim. Nós estamos criando Minas mais seguro, estamos tentando fazer uma parceria com o governo federal, com o governo estadual, e, sim, com as seguradoras, que são as grandes interessadas, para que possamos fomentar. Nós já estamos com uma pequena quantia de R$ 700 mil para começar a fomentar isso, não é, Feliciano? E nós esperamos que isso vá crescendo e nós possamos sair desse curé, como diz o pessoal, quando tem uma chuva de pedra e outras questões. A contratação de 396 profissionais no ano de 2020 e 2023. Isso é uma conquista. Eu vou tomar só um golinho de água. Mas o primeiro PDV, nós tivemos 126 vagas, não, teve 206 vagas autorizadas. Como a Emater já tinha um concurso, nós tivemos oportunidade, e a CEPLAG teve a sensibilidade de autorizar a contratação de quase 286 profissionais. Então, agora, na semana passada, nós tivemos de novo outra autorização para mais um PDV da Emater, e, mais uma vez, já estamos começando os trabalhos para poder conversar com os servidores que têm interesse de aderir e desligar, e a gente poder contratar. Fora isso, foram autorizadas mais 21 vagas. Então, nós estamos fechando quase 400 servidores na Emater nesse ciclo de 19 a 22, entrando um pouquinho no início do ano que vem, em 2023, o que é um gás, o que realmente nos ajuda na extensão rural, o sangue novo que está entrando. E o melhor de tudo, a folha de pagamento reduziu depois disso, porque os servidores mais antigos tinham seus benefícios e muito justo, e os que entram agora vão começar a fazer uma carreira. Então, essa folha reduziu. Então, teve, de certa forma, e não teve um crescimento vegetativo da folha, e nós, de certa forma, colocando o sangue novo na Emater e aproveitando a oportunidade do concurso, uma sensibilidade muito grande da Secretaria de Planejamento, da Secretaria da Fazenda, e ouvindo a Secretaria da Agricultura, o que eu acho mais importante, e a importância e os números da Emater que concluem que a gente precisa disso, porque nós estávamos há 14 anos sem poder colocar gente nova lá dentro. É muito tempo, é muito tempo, não tem ninguém que resiste. Só a Secretaria da Agricultura que está resistindo desde 2005, sem concurso também. Nós estamos trabalhando com o concurso da Epamigo, o concurso do IMA foi aprovado agora, graças a Deus, mas nós sabemos as restrições legais que nós temos, as dificuldades que nós lutamos, e, de qualquer forma, antes de qualquer coisa, isso tudo já foi pactuado e vai ser feito agora, em 2023, sem nenhum reflexo com questões que possam acontecer aí. Então, nós estamos muito acompanhando essa questão junto aos servidores e lutando para que esses ganhos possam ser reais e que aumentos virão, a situação melhore para todos eles, o que eu acho que é fundamental para nós que somos servidores públicos, eu sou servidor público de carreira do IMA, eu sei disso, então, como que eu sou cobrado lá dentro da Secretaria, isso aí é o dia a dia. Mas o governo tem procurado fazer o que está ao seu alcance e eu acredito que nessa nova gestão vai continuar fazendo, nós vamos poder colher frutos disso aí. Pode passar? Epamig, agora vamos entrar na Epamig, de janeiro a novembro de 2022, foram registrados 70 tecnologias agropecuárias, resultantes de projetos de pesquisas concluídos. Algumas das tecnologias geradas foram levantamento de espécies vegetais ameaçadas de extinção no Planalto de Diamantina, metodologia para mapeamento de áreas com potencial de produção de vinhos de colheita de inverno. Eu abro um parênteses, hoje saiu uma matéria no Estadão falando que os vinhos e o azeite de Minas estão sendo considerados os melhores do Brasil. Eu mandei essa matéria aí nas mídias e tudo, e vocês podem ver, foi o Estadão que falou. Nós temos a tecnologia da poda invertida, revolucionada a questão da produção de vinho em Minas Gerais. Lá na Serra da Mantiqueira, mais de 550 produtores produzindo-nos a um azeite de qualidade. São propriedades pequenas, nosso azeite é comparado ao azeite italiano, e nós estamos colhendo frutos nos prêmios internacionais, isso aí mostra o trabalho sério que é feito da pesquisa, a aplicação da pesquisa, e como isso está trazendo uma agregação de valor para esses produtores, principalmente são pequenas propriedades que trabalham com essa tecnologia e estão trazendo turismo agregado a isso, então isso tudo é fantástico. No rastro do queijo, estão vindo agora o vinho, o azeite, a cachaça e outros produtos que estamos trabalhando com essas cadeias que são tão emblemáticas e importantes para Minas Gerais. Aqui a prática do processo agropecuário ligado a um burro, que é uma fruta, que a gente trabalha com ela, está atendendo o programa de fruticultura, as frutas tradicionais, estratégia de seleção de progênio de café resistente à ferrugem, desenvolvimento de três fenópolis do feijoeiro. A gente vê falar assim, são muito específicas as pesquisas da Epamig, e o retorno é muito grande para o produtor, muito grande. Nós temos procurado estruturar a Epamig da melhor forma possível, estamos lutando agora para um concurso para a Epamig, e, principalmente, investindo na Epamig, nós conseguimos agora, no final do ano, junto à Secretaria de Planejamento e à Secretaria-Geral, a disponibilização de um recurso da ordem de 60 milhões para a pesquisa aplicada na Epamig. E estamos lá trabalhando agora com a aprovação dessas 32 pesquisas lá na Fapemig, porque esse recurso é via sede, então nós estamos tendo que trabalhar com essa parceria, e assim a gente tem conseguido levantar a questão da pesquisa que é tão fundamental e a tecnologia no Estado. Epamig gerou mais 286 tecnologias agropecuárias e agroindustriais, como métodos de processo cultivar, sistema, monitoramento, produtos que propiciam melhorias do sistema de produção, da qualidade e a vida do produtor. Às vezes, não enxergamos tão diretamente quanto o trabalho da Emater na extensão, mas é a Emater divulgando e colocando a tecnologia para rodar. Pode passar, por favor. Aqui, a edição de 45 publicações técnico-científicas com informação tecnológica. Em 2019 a 21 foram 150, são quase 200 publicações técnico-científicas, painéis científicos, realizações de eventos técnico-científicos. Então, esse papel a Epamig coloca muito bem, faz muito bem, e nós estamos revigorando a nossa Epamig com as suas fazendas experimentais, tendo esse apoio, e a Secretaria da Agricultura é muito ligada nisso, junto com a professora Nilda, para podermos ter avanços cada vez mais na pesquisa. Mas, se não tivermos recurso e gente, isso fica difícil. Então, precisamos, cada vez mais, ir nesse ponto nevrálgico para podermos conseguir ter essas pesquisas que estão acontecendo e que elas continuem acontecendo dessa forma. Pode passar. A transferência e difusão de tecnologia, os números mostram aí a questão de mudas. Se um de vocês quiser produzir hoje Oliveira e procurar a Epamig para comprar, fazer uma encomenda de mudas, você vai se inscrever, mas lá no final de 2024 é que nós vamos poder te atender, que a fila está grande. Então, quer dizer, isso mostra realmente que a procura é grande, a demanda é grande e que nós estamos aí no caminho certo. 15.280 quilos de sementes, são sementes melhoradas, com mais 45 mil de 19 a 21, 40 matrizes de reprodutores. Aí nós estamos falando de ATF, nós estamos falando de transferência de embrião. Nós temos a fazenda de Uberaba, que tem tecnologia pura nisso, a fazenda de Felislândia, onde a gente trabalha com bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, cruzamentos e melhoramento genético desses animais, que estão sendo expostos aí no Progenética e estão sendo colocados para os produtores poderem adquirir aí a um custo-benefício muito razoável e que vocês viram o resultado do slide que nós passamos do Progenética. Pode passar, por favor. A realização da Expo Café, que é um sucesso sempre, estava parada por causa da pandemia, o evento presencial teve recorde de público de mais de 15 mil participantes e movimentou mais de 30 milhões de reais lá nesse período. Nós, que somos o maior parque cafeiro do Brasil, então é fundamental que a gente tenha protagonismo nessa questão da difusão de tecnologia e a Epamig nisso. Nós temos lá em patrocínio o maior banco de germoplasma de café do mundo, onde nós temos as maiores variedades. E a pesquisa que a Epamig faz nesse sentido também, ela só traz benefícios com cultivares cada vez mais resistentes e cultivares que vêm trazendo mais benefício aos produtores rurais. Pode passar? Realização. Agora o IMA, o nosso IMA. Nosso IMA, nós temos muito a comemorar. Nós estamos encerrando, prorrogou agora para dia 30, por falta de vacina, a última campanha contra a febre afetosa do Estado de Minas Gerais. Isso aí realmente é uma vitória, é uma coisa histórica, que vai ficar marcada para sempre, porque nós lutamos há 60 anos para poder ser área livre sem vacinação. E agora conseguimos esse feito nessa gestão. Ficam aqui realmente os nossos agradecimentos ao investimento que foi feito na defesa agropecuária em Minas Gerais, mais de 52 milhões. Eu vou poder falar aqui com mais propriedade, mas a gente reformando unidades administrativas, reformando as barreiras nossas nas divisas do Estado. A gente, com esse concurso aprovado agora, que inicialmente eram 132 vagas, nós vamos poder contratar em torno de 200 profissionais. A gente comprou agora 330 veículos, que vamos renovar essa frota que já estava sucateada. Nós estamos aí dando uma condição de trabalho melhor para os nossos servidores, ar-condicionado, mobiliário todo novo, reformando as nossas unidades, que é muito triste quando você vai em um escritório seccional do IMA, da E-Mater, ou da própria questão de pesquisa da Epa Amiga, e as paredes estão descascando, está em filtração. Nós temos que dar condição de trabalho melhor para o nosso pessoal, para poder trabalhar em um ambiente mais salubre, um ambiente melhor, e esse investimento está sendo feito. Nós estamos investindo em programas, em softwares, no programa Cidagro. Nós fizemos um contrato com a Prodeng, que era de um milhão e meio, passou para sete milhões e meio, para várias funcionalidades, porque o grande desafio de agora para frente, depois da retirada da vacina, vai ser a vigilância, a vigilância ativa, a vigilância passiva, e nós vamos ter que estar atentos cada vez mais, investindo nisso. Já estamos com um projeto inserido para captação de mais 15 milhões, para trabalhar nessa questão da vigilância, nessa questão, principalmente, da inteligência, que nós vamos ter que usar para não gastar tanta energia, porque um Estado desse tamanho, com 837 municípios, a gente tem muito trabalho a fazer. Então, nós estamos de parabéns, o nosso IMA, pelo feito, junto com o governo do Estado, entregando essa questão, essa entrega maravilhosa agora, terminando dia 30 de dezembro, 23, livre de febre aftosa, sem vacinação, e o desafio agora do reconhecimento internacional, que é o próximo passo. Bom, eu acho que aqui, eu já pulei essa lâmina só de contar essa história toda. Pode passar, por favor. Aqui nós temos ações de destaque do IMA ainda, realização de força-tarefa contra a raiva dos herbívoros. A raiva é uma zoonose, ela ataca e mata o ser humano. Nós tivemos, infelizmente, perdas no aldeia Machacaliz, de indígenas que foram contaminados pelo morcego hematófago. Nós fizemos um trabalho na região, que está colocado aqui, e é muito importante a gente continuar esse trabalho. Somos referência no Brasil, fazendo treinamento para esse pessoal, mostrando como é que a gente consegue fazer a captura e o extermínio desses morcegos hematófagos aí, que são, quando contaminados, causam esse problema tão grande. Pode passar? Continuamos o nosso trabalho registrando 61 novos estabelecimentos elaboradores de produtos de origem animal, em 1922, e até de 19 a 21, eram mais 197. Nós temos lá no IMA em torno de quase mil estabelecimentos, se for contar queijaria, água e indústria familiar, laticínio, frigorífico, que nós temos lá com registros e cadastros, e que a gente trabalha lá para poder garantir a segurança alimentar. Em 1922, foi realizada uma auditoria para a implantação do Serviço de Inspeção Municipal, sim, em consórcio de municípios. Aqui eu dou uma pausa, porque isso é realmente uma coisa extraordinária. Minas Gerais é o estado que hoje tem o maior número de consórcios reconhecidos no ESISB. O ESISB é o Sistema Brasileiro Brasileiro de Inspeção Eletrônico, onde os consórcios se adequam, se inscrevem, e automaticamente já podem comercializar esse produto dentro dos seus municípios. E tem três anos para poder acabar de legalizar e vender no Brasil inteiro. Então, nós já temos hoje um reconhecido, que é o Cosmep, aqui do Vale do Prescaba, onde nós temos lá mais de 17 municípios que já podem comercializar o seu produto em todo o território brasileiro. Eu venho falando isso desde que eu era diretor-geral do IMA, que nós temos que descentralizar o serviço de inspeção. O serviço de inspeção tem que chegar lá na ponta, no município, e o município é que tem que começar a trabalhar registrando esses estabelecimentos, porque ele tem maior capilaridade, ele tem mais flexibilidade para fazer isso. O produtor sendo atendido lá na ponta agiliza o processo, e nós vamos desburocratizando isso, que ficou amarrado tantos anos em legislações tão antigas, tão deficientes do Ministério da Agricultura e do Estado. O exemplo foi o nosso queijo, que rompeu fronteiras, e que hoje nós estamos com ele aí registrado em vários serviços de inspeção municipal e funcionando bem. E aqui eu visitei, há duas semanas atrás, o serviço de inspeção municipal de Formiga, município aqui nosso, onde eu fiquei encantado com o que eu vi. 54 estabelecimentos registrados, dois veterinários, um agrônomo, um técnico em agropecuária, o Ministério Público de Defesa do Consumidor financiou um recurso para poder montar o serviço, doando um veículo, e a coisa é funcionando redondinha lá na ponta. É isso que nós precisamos. O Estado não tem condição de abarcar isso tudo. O município está entendendo. O SUS não funciona tão bem? Por que o SUASA não pode funcionar? O SUASA é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, e nós temos como buscar recursos no governo federal para nos amparar aqui, e temos buscado durante esses anos todos, por isso que Minas evoluiu tanto nesse sistema, tanto nesse sistema. Então, eu fiquei realmente, de certa maneira, maravilhado com o que eu vi lá, e vi mais ou menos uma questão da missão cumprida, porque nós começamos isso no IMA, deputado, com o doutor Altino, e eu liguei para ele e falei com ele, falei, olha aí, que o seu sonho começando a virar realidade, porque os municípios estão começando a entender isso. O prefeito, antigamente, não entendia que montar serviço de inspeção municipal tirava era voto. Hoje ele entende que garantir a questão do alimento de qualidade na ponta, tendo profissionais trabalhando junto com ele lá na ponta, gerando emprego para esses profissionais, e garantindo esse alimento, isso é uma política pública, é saúde pública, e nós temos que partir para isso, porque o Brasil é grande e não pode ficar para trás nesse sentido. Pode passar, por favor. Ações de destaque do IMA ainda, 105 mil fiscalizações, aqui são só as fiscalizações, os números que mostram, que coroam todo esse trabalho que o IMA faz, e os serviços de forma digital, que nós estamos evoluindo muito também no IMA, como o portal do produtor, o registro de granjas avícolas, registro de revenda de agrotóxico, certificação de franca e pira. Nós temos trabalhado no Estado inteiro para poder facilitar. Quanto menos o produtor tiver que ir no escritório, tiver que locomover, tiver que perder tempo para poder mexer com um pedaço de papel, melhor para todo mundo. E nós estamos tentando digitalizar isso tudo e fazer que o produtor faça isso lá da sua propriedade rural. Então, hoje, a emissão de GTA já é uma realidade, a emissão da nota fiscal já é uma realidade, a notificação de doenças através do aplicativo do IMA já é uma realidade, os aplicativos que a Emater tem. Então, o produtor hoje está se tecnificando, e não só o grande, o pequeno. E, volto a dizer, o grande tem luz própria, ele tem recurso, ele consegue se virar. O pequeno é que precisa dessa ajuda no dia a dia, nós temos voltado os olhos para nos preocupar com isso. Bom, pode passar? Autorizar a realização do concurso, eu já disse, para fiscal agropecuário, médicos veterinários de agrogrão, fiscal assistente, assistente em gestão de defesa agropecuária de nível médio, uma coisa que não tinha antes, nós estamos conseguindo retornar para o IMA, a questão dos administrativos, o processo está em andamento e fase de contratação da empresa que fará a aplicação da prova, eu creio que, ano que vem, no início do ano, não vou prometer que esse ano dá não, porque eu acho que não dá mais não. No ano que vem, o edital deve ser publicado, eu tenho contato lá com a CEPLAG, e tem esse compromisso, que em janeiro a gente publica o edital para poder fazer esse concurso, mesmo porque esse concurso é um compromisso firmado com o Ministério da Agricultura para retirar da vacinação contra a febre aftosa. Então, ele já está em andamento, e isso aqui já é uma realidade, a gente já pode realmente comemorar, se Deus quiser. Pode passar. Dados do setor agropecuário, para encerrar, o valor bruto da produção, o VBB, ele aumentou em torno, nas lavouras, de 14,5%, na questão da agropecuária, no geral, 9,1%, e na pecuária nós tivemos uma redução de 0,1%. Pecuária é ciclo, vocês sabem como ela funciona, essa questão cíclica, nós estamos vivendo um momento difícil na pecuária, na pecuária leiteira, para variar, não melhora de jeito nenhum, todo mundo, a gente sabe as causas, sempre são os insumos, é o mercado, são as importações, e a gente tem lutado para isso melhorar cada vez mais, mas é muito difícil, e as políticas estão aí batendo e voltando, a gente precisa mais do entendimento do setor produtivo, principalmente da indústria de laticínios, para a gente poder fazer essa parceria, a questão do leite. A carne, nós temos a questão da oferta e procura, safra e entre safra, mas a questão sanitária está sendo resolvida, o que já é uma barreira que nós estamos quebrando, mas a União Europeia quer colocar agora barreiras ambientais como barreiras comerciais para nós, o que é um absurdo, mas a gente não tem medo não, não é, Pedro? A gente encara e vai para cima e vamos lutar pela nossa agropecuária aqui. Pode passar? O resultado fantástico das exportações do agro mineiro, crescendo 49% de 2021 para 2022, a gente tendo esse crescimento, eu já disse no início, mas vou repetir aqui, puxado pelo café, pela soja, pela proteína animal, pelo complexo suco-alcooleiro e a questão dos insumos florestais que a gente tem em Minas, um potencial muito grande. Então, isso mostra que não só de commodities nós estamos vivendo, mas estamos vivendo também de apoio à agroindústria familiar, preocupado com a questão dos vulneráveis, que a Secretaria da Agricultura está preocupada com isso, nós vamos montar agora, nós estamos trazendo para a gente lá algumas responsabilidades nesse sentido, para a gente poder começar a montar através do Fundo Eru, que é um Fundo de Desenvolvimento Rural, a gente poder ter aí algum recurso não reembolsável, trabalhando principalmente no Vale do Jequitinhon e no Norte de Minas, com essas famílias de menor renda, criando alguns programas lá para que tenha uma renda de subsistência e possa comercializar os produtos do excedente e também um fundo reembolsável com recursos aí a juros que sejam juros que o produtor tenha condição de pagar, porque juros de dois dias, deputado, nós não estamos conseguindo aguentar, não, nós temos que ver, mas o mercado é que rege, a gente está aí nessa luta diária com o mercado e aí a gente pode tentar a negociação aqui, o BDMG, pela primeira vez, abriu as portas para investimento no agro e principalmente nos pequenos, lançando uma linha de crédito para queijarias, para embutidos, para alambiques, o que eu acho que é muito bom para Minas Gerais, nós temos já essa linha de crédito lançada através, principalmente, do PR, através de cooperativa de crédito, sem muita burocracia, para o produtor tirar lá um valor e conseguir tocar o seu negócio. Então, o que eu tenho para apresentar aqui, eu creio que termina aqui, e eu estou aqui à disposição, uma honra estar aqui nessa casa, nós vamos ter vários desafios esse ano, com vários PLs, várias legislações nossas aqui da agricultura, e com viés ambiental, com viés tributário, com viés trabalhista, e que eu conto com o apoio de vocês, deputados, para poder ajudar a gente a desembolar isso, para a gente continuar produzindo, gerando renda, gerando emprego, que é o que nós precisamos para o Brasil e para Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Tales. Antes de iniciar, destaco aqui a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro vice-presidente da Assembleia, deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Também registro a presença Miguel Riboni Jr., assessor de Meio Ambiente da SEAPA, doutora Cristiane Almeida Santos, chefe de gabinete do IMA, Gelson Soares Gomes, nosso diretor da EMATER, Cláudio Augusto Bortolini, diretor administrativo e financeiro da EMATER, vejo aqui também e eu já havia citado a presença do nosso diretor técnico do IMA, doutor Guilherme Negro. Muito obrigado pela presença. Neste momento, a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até três minutos para as suas interpelações. após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la e, em seguida, o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de dois minutos. O critério dos deputados obedecerá a ordem já lida no início da reunião. na prerrogativa de presidente dessa sessão, eu vou passar a minha vez de falar primeiro para o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia como integrante da mesa, tem a prioridade de dar a fala. Vamos passar, então, porque nós estamos seguindo o critério regimental. Não, mas vamos, obrigado, viu, coronel Henrique, muito obrigado pela gentileza, mas vamos prestigiar as mulheres. Então, vamos passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Vossa Excelência tem o prazo de três minutos para suas interpelações e, posteriormente, dois minutos, caso haja necessidade. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar, cumprimentar todos que acompanham essa última reunião da Assembleia Fiscaliza. estamos finalizando esse importante, esse ciclo desse importante instrumento. Quero cumprimentar, secretário, cumprimentá-lo, cumprimentar toda a sua equipe que o acompanha aqui, conseguir acompanhar a parte da apresentação do senhor. Permita cumprimentar nosso vice-presidente, Antônio Carlos Arantes, agradecer pela gentileza da palavra. Secretário, eu queria fazer uma solicitação que vou apresentar em forma de requerimento. O senhor sabe que eu acompanho o trabalho da EMATER, da IPAMIG. Já estivemos em debates em relação à valorização dos trabalhadores na Comissão de Administração Pública. E, recentemente, me posicionei contra a fusão EMATER e EPAMIG quando essa pauta chegou ao nosso conhecimento. Acho que são ferramentas importantíssimas. EMATER e EPAMIG que são patrimônios do Estado e do povo mineiro. Então, acho que nós precisamos fortalecer esses instrumentos e acho extraordinário o trabalho que é desenvolvido. Mas me permita, então, fazer um pedido pela manutenção da unidade regional de Ponte Nova da EMATER, tendo em vista a sua importância para toda a região do Vale do Piranga. A unidade é referência para os agricultores familiares, produtores rurais, a indústria local, atende 25 municípios conveniados com excelentes resultados ao longo da sua existência. Tem um trabalho importante de suporte técnico e administrativo aos escritórios locais da EMATER, além das prefeituras da região, na viabilização de políticas públicas de acesso a crédito, regularização fundiária, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Alimenta Brasil, bem como outros programas nacionais, estaduais e regionais fundamentais para o desenvolvimento de toda a região. Vou apresentar também, presidente, conforme de requerimento, caso seja possível submeter à votação, mas eu vim aqui acompanhar a prestação de contas, como eu acompanhei, toda a Assembleia Fiscaliza aqui da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que está nesse último Assembleia Fiscaliza, parabenizando pelo trabalho na Secretaria, em especial EMATER e EPAMIG, e fazendo essa solicitação. Eu acabo de vir de um debate em outra comissão, secretário, e lá eu me lembrava como a CEMIG foi reduzindo, lá se chama unidades de atendimento, tirando unidades de atendimento de vários municípios. isso distancia aquela prestação de serviço da população, dos prefeitos. Então, esse atendimento regional, ele é importantíssimo. Então, queria... Essa é uma demanda que me chegou da região, eu queria registrar, queria solicitar especial atenção do senhor para que nós possamos manter a unidade. Uma pergunta, deputada, é a regional ou é o escritório local? Não, é a regional. Regional. É a unidade regional. Nós vamos conversar com o presidente, vamos avaliar e vamos ver o que está acontecendo lá, pode ter certeza que nós vamos olhar com o maior carinho que é interesse nosso que a matéria tenha essa capilaridade e aumente realmente, você tem razão. É exatamente isso, quando você está na região, a sua capilaridade aumenta e eu tenho uma perspectiva muito boa para 2023, sabe, secretário? Eu não tenho dúvida de que o governo Lula fará muito os investimentos, muitos programas e termos as unidades regionais fortalecerão localmente, regionalmente, esses programas, chegarão, esses programas chegarão onde de fato precisa com a participação do Estado. Então, me parece que não é o momento de nós reduzirmos, nós fecharmos, nós fazermos polos, porque talvez a justificativa seja que isso será para um outro polo de atendimento, não sei se é essa justificativa, mas quanto mais regional nós temos ali, junto aos municípios, não tenho dúvida de que Minas Gerais terá excelentes programas nacionais, eu posso dizer desse lugar que eu estou, dos programas nacionais do fortalecimento à nossa agricultura familiar. Então, essas considerações, presidente, no curso, o secretário já até me respondeu, eu vou formalizar via requerimento, no mais, cumprimentar toda a sua equipe pelo trabalho. deputada, eu agradeço e a gente espera realmente ansioso que esses investimentos venham para Minas, se Deus quiser. Vamos contar também com esse apoio do governo federal, através do Ministério da Agricultura, que sempre nos apoiou com os nossos convênios, com as parcerias, e eu tenho certeza que não vai ser diferente, pode ter certeza que estaremos aí para poder trabalharmos em conjunto. Uma última observação, eu também fiquei atenta à apresentação do senhor, e talvez dos secretários que participaram, talvez o senhor tenha sido aquele que mais abordou a situação dos seus trabalhadores. Então, isso é um ponto importante, e eu quero reforçar, não existe prestação de serviço público sem o servidor, o trabalhador valorizado, com uma política de carreira, que ele entenda, que ele enxergue qual é a sua perspectiva de futuro, uma perspectiva de valorização, então, realização de concursos públicos, nomeações, ampliação. Quando nós realizamos a audiência pública, na administração pública, eu lembro que nós abordamos isso, a questão, inclusive, da ampliação de vagas, de nomeação, de concurso, porque é preciso, são políticas muito importantes que têm sido desenvolvidas. Então, eu só queria reforçar, não tem serviço público, essa excelência, tantos prêmios conquistados, tem o profissional ali. Às vezes, eu vejo na educação, o povo faz uma propaganda da educação, mas invisibiliza a professora, gente. Como é que pode? O secretário de educação, eu não vou perder o hábito, o secretário de educação falou na segunda-feira que está fazendo trilhas do futuro docente, que significa que o Estado vai pagar mestrado para o professor, isso não é bom? Só que o professor não vai receber pelo mestrado, porque o plano de carreira hoje do Estado demora uns 20 anos. Então, percebe a contradição? Então, não tem como você fortalecer o serviço público, pegar a excelência dos resultados que foram trazidos aqui, os prêmios, mas tratar quem faz como aquele ser invisível, que não tem uma política de valorização. É isso que a gente vive na ponta da educação. Então, quando o senhor traz vários dados, o senhor responde várias demandas, eu acho que isso é relevante, eu quero reforçar que em 2023 se tenha uma política robusta de fortalecimento dos trabalhadores da sua secretaria e da EMATER, da IPAMIG, que é assim que a gente vai melhorar todos os indicadores, termos mais prêmios e maior reconhecimento nacional e internacional. Obrigada, presidente. Deputado Antônio Carlos Arantes, obrigada também pela gentileza. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra agora, deputado Antônio Carlos Arantes, que disporá de três minutos para as suas interpelações. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Cumprimentar o meu trabalho diante desta comissão durante os quatro anos, presidindo ou não presidindo, mas sempre ativo e contribuindo muito aqui para esta casa, nesta comissão. Cumprimentar nosso secretário, Stávez Almeida, na sua pessoa, cumprimentar todos os parceiros da Secretaria da Agricultura, da IMATER, na sua pessoa, também, todos os diretores, lideranças aqui presentes. Enfim, falar do governo Zema de quatro anos no agro, na agricultura, do maior ao menor, a gente fala de ações muito positivas. Então, está de parabéns à equipe, porque os resultados são visíveis e palpáveis, e sustentáveis também, não é coisa só de de vai e volta, não, é coisa que vai daí para frente. Mas, Stávez, quando eu falo da satisfação, desta parceria, dos avanços junto com a IMATER, está com a IPAMIG, no IEF, o IEF já está no meio ambiente, mas no IMA, realmente tem coisas muito boas, e que nos empolga muito, o nosso concurso do café, terminou a semana passada, um sucesso, cada ano, a evolução que acontece, e que é bom para Minas Gerais, é bom para o produtor, é bom para o Brasil, e é bom para o consumidor também, que está aprendendo a tomar café de qualidade. Do queijo nem se fala, tantas pessoas, já que aumentou sua renda, melhorou aí a sua condição de vida, a sua família, em função também da evolução também dos nossos queijos. As nossas feiras, as feiras livres, não só no interior, mas também aqui na nossa capital, aqui na nossa Assembleia, e esperamos que no próximo mandato nós possamos fazer com que ela seja, não é uma vez por ano, não, viu, Otávio, nós conversamos para fazer pelo menos uma vez por mês, no mínimo cada dois meses, mas nós podemos, acho que tem aonde fazer a Feira Viva na cidade administrativa também, que é um sucesso, isso distribuindo renda para os pequenos produtores, para as famílias, e, ao mesmo tempo, onde tem uma Feira Viva e tem um ambiente gostoso, o povo gosta, o povo da cidade gosta de Feira Viva, e com qualidade melhor ainda. A vacinação, isso você falou, 60 anos, e agora merece uma comemoração, sim, os registros, as anais desta casa, e que agora vai ser a última, eu comprei a minha vacina há uns 15, 20 dias atrás, então, vai ser a última vez, se Deus quiser. Do concurso, que está chegando aí, também, muito importante, para nós melhorarmos e avançarmos mais também. Enfim, é tanta coisa boa. mas temos muitos problemas também, e a Imater estava aí do lado, e a Secretaria da Agricultura do lado. Quando se fala de café, não é só alegria, não, quando as pessoas, ouve a gente falar aí da evolução, de concurso, até do preço, que teve, cheguei ao momento de vender café a 1.400 reais a saco, mas hoje, 1.000 reais, mas o café viveu um momento, viveu no momento, eu falo porque eu sou produtor, então, com três anos, a gente sem renda. Primeiro, seca, foi a maior seca dos últimos 100 anos, baixa produtividade, depois vem geada, das maiores geadas dos últimos anos também, e praticamente dois anos seguidos, mas o ano passado foi pior ainda. E, além disso, granizo, que não é algo geral, mas em termos de hectares, é coisa, eu não me lembro um ano que pegou tanta chuva de granizo, principalmente na cafeicultura, na região das flores, ali, Andradas, também na horticultura, muitas perdas também, e depois ainda vem também as vendas casadas, as vendas futuras, onde os produtores travou a sua safra de café, a sua produção, a sua saca, 700, 800 reais, na hora de entregar o café, o café estava 1.300, 1.400, e devido a ser que geada, não tinha produção. E aí teve que comprar café, quando alguma empresa prorrogou, tudo bem, mas nem todas, a maioria não prorrogaram. e a Ematera vive fazendo os análises, fazendo o diagnóstico da situação, foi muito importante, o Taz, inclusive, visitou junto com a ministra na nossa região, o Taz. Então, o trabalho da Ematera e da Secretaria de Agricultura tem sido realmente muito permanente, muito efetiva. efetiva. E aí esperamos, sabe, continuar as cobranças para buscarmos viabilizar aí prorrogação de financiamento e formas de atender esses produtores. E aqui, o que nós discutimos lá no café, na Feira Internacional do Café, que foi também a questão do seguro. O produtor de café ainda está muito descoberto da questão do seguro, precisamos ter estratégia para que consigamos também proteger-nos nesse sentido. Conversei também com o Vitório, trocando ideia com ele, antes, nós já estamos iniciando um trabalho, o Avion Otávio, na questão também da energia solar para os pequenos produtores. É um projeto que nós temos que perseguir com força, porque o produtor, muitas vezes, ele não tem água para produzir, mas ele tem sol para produzir energia, e a energia é cacau, é dinheiro. Ou seja, o Estado tem, tido uma proposta, um programa de incentivo à energia solar no Estado, que é um sucesso, o que cresceu em Minas Gerais é extremamente positivo, mas nós podemos pensar, de repente, ao invés de financiar uma empresa que vai produzir, eu esqueço, eu não entendo bem essa questão de watts, megawatts, sei lá, de repente, vai ter um grande projeto, você pode financiar 100 pequenos e ter renda para aquela família lá. Ou seja, sabe, Itália, nós queríamos aperfeiçoar, Coronel Henrique, para nós trabalharmos uma proposta junto com a Assembleia, entender melhor o que é possível nós fazermos nesse sentido também. Queremos trabalhar muito nisso aí. Quando falou de café, a gente fala de leite, e aí preocupa muito, sabe, você que é produtor, que nasceu no meio também, sabe do que eu estou falando, produzir leite no Brasil hoje virou um negócio complicado, o que é de gente, principalmente na minha região, que abandonou a atividade, não é pouco. E vou falar, foi agora, não. Eu, desde menino, vamos falar, a gente fala bairro, tem gente que fala comunidade, mas na minha região, onde eu fui criado, eram 90 propriedades, acho que uns 10 não produzia leite. Todo mundo produzia leite. Hoje, são em torno de uns 6 a 7, no máximo, e ao longo dos anos. Então, a política não é política de agora, não, e não é política de 10 anos, é política que vem do passado mesmo. Ou seja, errou-se. A política de proteção a esse produtor, ela não foi vitoriosa nos últimos 50 anos que eu conheço. E era importante, porque o leite distribui renda também. E aí você vê o que está acontecendo. O produtor estava vendendo leite a 1,70, 1,80, 1,90, de repente vai a 4 reais e, de repente, volta agora, essa semana, o pessoal recebendo 2,20, 2,30. Aí, tira um desequilíbrio total e o custo de produção muito elevado. E aí, mais gente já vendendo vacas. Semana até vem, vamos na região, pessoas levando vacas inteiras para acabar com o plantel. Ou seja, então, precisamos ter estratégia neste rumo também. E agora, sabe, Itália, a Beatriz levantou a questão de Ponte Nova, viu, Itália? E também, eu tenho sido cobrado nos últimos 15 dias, principalmente esta semana, ampliou a cobrança. E o deputado Adriano, que vai assumir agora, em 1º de fevereiro, a de Rio Casca, que vai ser mais um, coronel Henrique, vai juntar conosco aí na Comissão de Água Pecuária, eu, inclusive, é produtor de leite, e ele estava no Paraná, ele chegou, acho que hoje, lá do Maranhão. Estava no Maranhão. E aí, ele me pediu, me representa lá e fala para mim, a respeito da Emater, lá também de Ponte Nova, sabe que ele é bem votado em Ponte Nova, e segundo ele, foi cobrado lá também, sobre a Emater de Ponte Nova, também com o regional. O pessoal que me cobraram lá, Otávio, da região, foi o pessoal da Cocho Pé e o pessoal também das prefeituras, através da MOG. Eu disse o seguinte, olha, não significa que está fechando a Emater, está fazendo uma reestruturação. Eu não estou convencido, eu não sei, não chegou em mim qual que é a estratégia. Precisamos, então, de repente, Otávio, eu não sei se, porque eu sei que você descentraliza muito, e eu acho que o governo que dá certo é o governo que descentraliza, se você quiser saber de tudo, você acaba ficando sabendo de coisa que não tem necessidade, e coisas grandes, às vezes, deixam de ter a atenção que merece. Então, às vezes, o Otávio pudesse falar. Otávio, então, a preocupação lá da regional de Guaxupé, Cochupé, quando eu falo isso, falo Cochupé, cooperativa de café, maior cooperativa de café do mundo, e que ela tem, há mais de 75% dos seus produtores, são pequenos produtores, os outros 25%, médios e pouquíssimos grandes. Ou seja, a EMATER tem um trabalho muito próximo da Cochupé também, e de todas as prefeituras, da MOG, e me questionaram também, eu gostaria de poder ter uma resposta para entender o que está acontecendo. muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Com a palavra, o secretário Tales. Já informo que, se houver necessidade, o Otávio, nosso diretor-presidente da EMATER, poderá fazer uso da palavra. Viu, Otávio? Bom, vamos começar pelo café. Realmente, as chuvas de granizo devastaram 26,6 mil hectares de café. Não totalmente, com a perda total, mas causou um prejuízo incalculável, vamos dizer assim. E aí, eu já disse aqui no início, repito, uma sensação de potência muito grande, mas a gente tem que dar instrumentos. Nesse caso, a EMATER entrou em campo para fazer primeiro o levantamento para saber o tamanho do prejuízo. E não foi só café, nós tivemos outras culturas como grãos, como HF, abacate, mexerica, pocã, hortaliças, em geral, flor, de tudo um pouco, milho, soja, e é realmente muito triste. E nós estamos trabalhando na secretaria, o Minas Mais Seguro, eu disse aqui no início, e vamos precisar muito aqui dessa casa para poder a gente conseguir evoluir nisso, e eu tenho certeza que a gente pode contar com essa casa sempre, porque o produtor que vota está aqui do lado e são propostas que vão ser colocadas e boas propostas, mas nós temos que incrementar o seguro rural. O seguro rural, hoje nós temos seguro para carreta, temos seguro para boi, assim, o seguro das lavouras, isso aí é fundamental a gente ter recurso, a gente buscar os parceiros e buscar quem entende disso, que são as seguradoras. E aí, sim, quebrar esse paradigma e o produtor começar, é igual o deputado Arantes, adubar pastagem. Você conversa com o produtor para adubar pastagem, o cara está jogando adubo fora, não é. Ele está aumentando a produtividade, está melhorando o solo, está corrigindo o solo dele, eu falo adubar desde que faça calagem e tudo, é claro. Então, assim, é um trabalho que nós vamos ter que começar aqui, crescendo, buscando os parceiros, ter recurso para isso, e o produtor entender que ele tem que pôr a parcela dele ali de recurso também, porque é igual um carro, você paga o seguro, a hora que te rouba, você tem, a hora que você bate da perda total, você tem, a lavoura vai ser mais ou menos assim. Então, nós fizemos os laudos, as instituições bancárias foram sensibilizadas para poder ampliar a questão do prazo, dos pagamentos do crédito, para poder abrir novas linhas de crédito, mas não existe ainda uma variedade resistente à chuva de granizo, infelizmente, a Epamiga ainda não conseguiu desenvolver essa variedade. Então, quem sabe, Léo, nós vamos chegar lá com o Tunico, mas então a gente tem que realmente se preparar, fazer os planos de contingência para isso e mostrar para o produtor essa necessidade. A questão da energia fotovoltaica, eu sou totalmente favorável, nós somos um dos maiores parques de energia fotovoltaica hoje do Brasil, principalmente o Noroeste de Minas tem crescido muito isso e as linhas de crédito já existem. Hoje, se você fizer aquela conta básica de quanto você paga de luz, de quanto você vai pegar o dinheiro no banco e o juros que você vai pagar paga a sua conta de luz, você monta a usina fotovoltaica, com cinco anos você não está pagando mais conta de luz e já pagou os juros. Agora, procurar aqui uma proposta para a gente viabilizar isso para o pequeno produtor com juros mais acessíveis, uma linha de crédito específica, facilitando ainda mais isso, porque hoje os bancos já emprestam recursos para isso. E isso é assim uma política pública que a gente facilitar, principalmente para ele poder ter renda para investir lá, para fazer um posto artesiano, para poder captar uma água, para fazer um barramento, para poder comprar semente e produzir. Então, nós estamos à disposição com as nossas equipes aqui, a subsecretaria nossa de políticas agrícolas, a Albanese, Feliciano, está aqui para desenvolver um projeto e a gente trazer para cá isso aí. O leite é uma questão crônica. Eu falo porque eu sou produtor de leite e parei durante 13 anos e tive uma recaída dois anos atrás, voltei a produzir de novo. Então, é uma questão até cultural em Minas Gerais, passa por diversas questões, a secretaria sempre apoiando, mas aí nós temos uma questão da gestão da propriedade rural e que tem que ser falada que muitas vezes não é feita. Então, quando a pessoa faz uma gestão bem feita e vê que aquela atividade não está remunerando, ele pode partir para outra atividade, é uma opção que ele tem. Agora, quando é uma coisa tradicional, igual nós temos em Minas Gerais, nós temos programas aí da EMATER, nós temos programas aí do SENAR, nós temos acompanhamento que estão com muita resiliência e o produtor está continuando na atividade aqui. Mas a gente sabe que quem resiste é só os pequenos que vivem da mão de obra familiar mesmo e os muito grandes que têm escala. Aquele que fica no meio ali, ele fica à mercê aí desse jogo de preço e quando você não tem como planejar a sua atividade, que você não sabe quanto você vai receber no fim do mês por um produto que você entrega, você não tem como viver com isso, é uma coisa quase que impossível, quase que impossível. Então, a gente tem que realmente melhorar a questão do rebanho, nós já passamos aí de vacas de três litros de média para vacas hoje de quase sete, oito litros de média que nós temos no Estado, isso aí é uma realidade, mas nós temos um problema crônico também que é a mão de obra, que não foi citada aqui. O leite evoluiu na sua genética, evoluiu na produção de forragem, que você colhe aí 80, 100 toneladas de hectare de milho para fazer silagem, evoluiu nos equipamentos, você tem robô que tira leite hoje sozinho, você tem tudo mecanizado, você tem tanque de expansão, tem ordenhas maravilhosas, tem processos, e a mão de obra, você não tem um cara que sabe colocar um termômetro lá dentro para medir a temperatura de uma água. por isso, a deputada Beatriz falou do Trilhas do futuro, mas eu falando aqui da questão da gente ter mão de obra especializada, o Trilhas está realmente trabalhando com essa mão de obra técnica também, facilitando as escolas técnicas que tem, e passa por esse treinamento, o Senar tem feito isso também com o produtor, nós temos feito isso na secretaria, a Maté faz isso com muita sabedoria, é melhorar a qualidade da mão de obra que está lá, porque o que desanima a gente que é pecuarista mais de duas vezes é a mão de obra que nós não temos qualificada, então a gente tem que buscar qualificar essa mão de obra, e o governo está fazendo isso através desses programas de melhoria da qualidade da mão de obra, e o mercado tem procurado atender. E a questão de Ponte Nova, eu vou sentar com o Otávio, com o Cláudio Bortolini, está vendo, parece um mal entendido, o que vai ter lá é uma reestruturação, Otávio, da regional, mas não é para acabar com a regional, é simplesmente para poder ver a questão da diminuição, talvez, do número de escritórios locais, porque está caro, mas isso tudo nós vamos levar em consideração as ponderações aqui, para a gente poder colocar. Se o Otávio puder explanar um pouquinho, se vocês quiserem ouvir, não tem problema, se for quebrar o protocolo aqui, nós estamos na última mesmo, da Assembleia Fiscaliza, o Otávio explica melhor para a gente isso aí, e a gente já clareia toda essa situação, porque não é a intenção da gente diminuir a assistência técnica em Minas. Com a palavra, o diretor-presidente da EMATER, empresário Otávio. Boa tarde. Boa tarde. Essa questão das regionais, eu até recebi o prefeito de Ponte Nova essa semana também, mas é realmente uma questão que ainda está muito preliminar. Não é questão assim, não é redução de escritório local, viu, Tales? A ideia que a gente tem é, sabendo das limitações de gasto de pessoal pela lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, a gente está fazendo alguns estudos para ver se realmente a formatação de regionais da EMATER atual é a ideal. Hoje, nós temos 32 regionais do Estado, algumas delas gerenciam 13 municípios, outros 40. Então, a gente tem um estudo sobre as regionais para tentar equalizar melhor essa atuação das regionais. Pode ser que esse estudo, e aí eu não sei se vai para frente ou não, ele aponte realmente uma proposta de redução de regionais, mas isso sem diminuir a abrangência da EMATER e os escritórios locais. É só a gente reformular a forma de gerenciar os municípios que hoje são sete polos, 32 regionais. Então, pode ser que a gente chegue à conclusão com essa proposta, que ainda é um estudo, um diagnóstico muito preliminar ainda, de que seria, às vezes, o ideal a gente reduziu um pouco o número de regionais, equalizar melhor essa distribuição de municípios para organizar melhor a nossa atividade. O que a gente já fez agora foi uma equalização das coordenações regionais dentro de cada unidade regional. A gente tinha uma disparidade muito grande de unidade regional com 12 coordenadores, enquanto outras regionais não tinha nenhum. Então, agora, a gente colocou o tripé das coordenações regionais em cada unidade regional com o bem-estar social, a área de culturas e a área de bovinocultura, a área de pecuária, sempre atendida com os especialistas. Foi um primeiro movimento que a gente fez. E, agora, é um estudo ainda preliminar, não tem nenhuma decisão ainda, eu falei isso para o prefeito, o prefeito até falou, se for custo de infraestrutura, a gente ajuda vocês numa parceria de montar a infraestrutura da regional para manter lá, mas eu acho que a gente tem que fazer esses estudos e fazer as proposições para melhorar essa questão gerencial na empresa. Acho que é isso. muito obrigado, Otávio. Com a palavra, o deputado Antônio Casar, antes, caso desejar, tem dois minutos para a tréfica. Eu registro a presença do deputado Roberto Andrade, a quem eu passo a palavra para fazer suas considerações em um prazo de três minutos. Boa tarde a todos, presidente, coronel Henrique, caro secretário Tales, fazer uma referência aqui, coronel Henrique, você que também estudou em Viçosa, nosso secretário Tales também passou pela minha cidade, onde é que tem a melhor universidade do Brasil, mais bonita, no curso de água e pecuária, então, a deputada Beatriz Sequeira conhece muito bem Viçosa, então, ela sabe onde é que tem a melhor universidade, e na área onde o Tales passou, onde é coronel passou, o Arantes também conhecia, então, aí é imbatível a Universidade Federal de Viçosa. Eu queria fazer duas perguntas aqui para o nosso secretário Tales. Secretário, tem dois pontos aí da nossa secretaria que você cuida, que eu acho que a gente precisa olhar com certo carinho. Uma é a questão da regularização fundiária rural. na última reforma administrativa, a regularização fundiária urbana ficou na Secretaria de Desenvolvimento e a Rural ficou na Secretaria da Agricultura, que você tem a... hoje você é o titular. E essa regularização fundiária, ela tem andado a passo de tartaruga, então, nós precisamos saber qual o planejamento que o nosso governador tem para os próximos quatro anos. E, segundo, é a política da cachaça. Minas Gerais, nós temos a melhor cachaça, é uma referência da cachaça, e precisamos tratar melhor desse importante produto. E, da última vez que você esteve aqui, nós fizemos uma referência, fizemos uma comparação da cachaça com a tequila, inclusive com a vinda do ministro aqui na última, expor cachaça, ele fez uma... inclusive essa comparação da cachaça com a tequila do México, e a gente explorar melhor esse produto tão importante, tão importante para a economia de Minas Gerais, que a gente ainda não consegue dar a dimensão, a importância para a economia mineira da cachaça. E, por último, já que se falaram da Emater, nós temos uma demanda muito grande e todo dia chega um prefeito lá e fala assim, eu tenho um técnico da Emater, e isso é bom, porque o pessoal cobra, faz questão da Emater, porque a Emater realmente faz a diferença, meu caro presidente, coronel Henrique, na cidade, na economia da cidade. Ontem mesmo, eu estava com o prefeito de Piquiri, que estava precisando lá de um técnico, mas ele falou que tem um técnico da Emater só um dia por semana, ele falou que precisava lá todos os dias da semana. Acho que nós estivemos junto lá com o técnico da Piquiri, então as prefeituras, coronel Henrique, elas clamam por uma Emater mais presente, a gente sabe das limitações de pessoal, mas realmente a Emater mais presente nos municípios vai fazer uma diferença muito grande, não só na agricultura familiar, mas em toda a agricultura, na pecuária, dos municípios, também na produtividade, na vida das pessoas. seria isso aí, Thales. E, finalmente, nós temos um corpo de secretários muito eficiente no nosso Estado. O governador Romeu Zema escolheu muito bem o corpo técnico de secretários, hoje que responde por todas as secretarias, mas eu tenho diferenciado daqueles secretários que têm saído de dentro da própria secretaria. E o Thales é um exemplo de um secretário que é lá do meio da própria secretaria que tem se destacado, porque já conhece o sistema, então tem sido uma referência na gestão daquela secretaria. Seria isso, Thales, e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Com a palavra ao secretário Thales. Deputado, realmente a regularização fundiária, eu falei aqui mais cedo, é a menina dos olhos nosso. E os números que nós temos para esse ano, para essa gestão nossa, melhoraram. Então nós não estamos mais a parte de tartaruga, nós estamos melhorando devagarzinho, mas não é a parte de tartaruga. Veja o senhor, nós tivemos de 2015 a 2018 entrega aproximadamente de 3 mil e poucos títulos. 3.600 títulos. Nessa gestão, 19 a 22, nós já entregamos, fechamos com 5.200 títulos. Só no período de 2022, foi 1.741 títulos em 37 municípios, com investimento de 2 milhões de reais. Se você pegar todo o período que nós fizemos, 19 a 22, 5.200 títulos, gastamos 11,8 milhões de reais e 66 municípios foram colocados. Então, quer dizer, é um processo difícil, porque você tem que fazer o georreferenciamento da área, tem que fazer audiência pública, você tem a questão operacional toda, você tem alguns percalços, questões jurídicas, e aí a gente tem conseguido sobressair nisso com a equipe do Zé Ricardo que está aqui e que eu, inclusive, cumprimentei pelo trabalho. Foi motivo de a gente ter isso como um projeto estratégico no governo, nessa gestão 19 a 22. E, para o ano que vem, nós resolvemos ser audaciosos. Nós colocamos uma meta que está dentro do estratégico de 7.480 títulos, um crescimento de 40%. Mas a minha equipe não cresceu nem 1%, ela vai ficar do mesmo tamanho, porque nós não estamos podendo contratar. Então, é um desafio grande, um investimento alto, mas, se comparado aos títulos urbanos que ficou com a sede, nesse período de 19 a 22, eles entregaram 3 mil títulos. Então, os nossos números, mais que modestos, são números que nos colocam em um desafio a crescer, e eu aceito com muito, a questão que o senhor falou, que nós temos que aumentar a parte de tartaruga, porque isso dignifica muito quem recebe e coloca essas pessoas em um outro patamar. Eles estão alcançando mercados institucionais, linhas de crédito, e só quem eu falei mais cedo aqui, só quem entrega e quem recebe é que vê o brilho nos olhos dessas pessoas que estão saindo da informalidade. Então, a notícia boa que eu tenho é essa, que nós vamos bater, passar para 7.480 títulos, e, se Deus quiser, vamos cumprir nessa missão nossa e vamos conseguir regularizar isso aí. Quanto à questão da cachaça, é interessante, porque a conta cresceu também. Nós, em 2018, assinamos um protocolo, junto com o Ministério da Agricultura, só o Estado do Rio Grande do Sul tem isso com vinho, e nós aqui com a cachaça, que é a inspeção dos produtos de origem vegetal, e Minas é o único Estado que hoje faz a inspeção dos alambiques, garantindo a qualidade desse produto. E aí, o Ministério da Agricultura, que executava essa atividade aqui, fazia isso aqui no Estado com nove funcionários. Nós estamos fazendo com 60, o nosso IMA, que está trabalhando com isso. E aí, nós já temos mais de 520 estabelecimentos registrados. Nós estamos em uma força-tarefa mesmo, e, às vezes, infelizmente, incomoda, porque a fiscalização... Nós somos um braço operacional do Ministério da Agricultura, porque um repasse de recursos, naquela época, de 260 mil em 2018, que nós começamos a trabalhar com isso, e, na época, eu fui até contra, mas depois fui convencido, que eu falei assim, vai vir esse dinheiro, depois vai parar de repassar dinheiro, nós vamos ficar com mais uma atividade para fazer de fiscalização sem recursos, e vão ter que virar de acordo com o recurso que nós temos do IMA. que era, até o ano passado, um recurso da ordem de quase 14 milhões, e, esse ano, nós estamos passando ele para 24. Então, nós temos um compromisso com esse produto emblemático de Minas Gerais, nós temos um programa que foi lançado no IMA que chama Um Brinde ao Legal, para poder legalizar, e eu estava dizendo que o legal merece um brinde. Então, nós estamos trabalhando junto ao BDMG, uma linha de crédito para investimento, para regularização desses alambiques. Pela primeira vez, o BDMG vai lançar essa linha de crédito para atender pequenos produtores, para investir, e não só para cachaça, para queijo, para embutidos, para cachaça, através do cartão do PR do produtor, via cooperativa de crédito, o mais desburocratizado impossível, e com juros acessíveis. Agora, é uma linha de crédito, tem suas restrições, tem sua questão legal, tem suas travas, porque o dinheiro não é gratuito. Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho com a EMATER, especializando profissionais da EMATER, para dar essa assistência para o produtor, o que ele precisa no alambique para poder chegar ao registro, mas eu tenho um exemplo para dar aqui, que é um exemplo de um case de sucesso. Eu me reuni, há dois anos atrás, um ano e meio atrás, com o deputado Wilson, o deputado federal Wilson, que foi me procurar lá na secretaria por uma questão de uma interdição de 14 alambiques em Alto do Rio Doce. E esses 14 alambiques, na época, eram clandestinos, e hoje estão praticamente todos registrados, comercializando a cachaça, e melhoraram não só a qualidade da bebida, quanto o volume e a venda dos seus produtos. Então, nós temos muita questão de informalidade, mas de falsificação. Nós cansamos de pegar aqui, no norte de Minas, 20 mil litros de caminhão pipa com álcool, serragem e anilina para poder montar a cachaça. Então, Minas Gerais, por ser um Estado que tem esse produto como emblemático, a cachaça e o queijo de Minas são considerados os melhores do Brasil, nós também atraímos para cá os falsificadores e os clandestinos. Mas eu entendo que esse trabalho que foi feito com o queijo abre a porteira definitivamente, e é similar para nós fazermos isso com a cachaça e com outros produtos de origem vegetal que nós vamos ter que chancelar essa inspeção também. E, por fim, a EMATER tem desempenhado realmente o seu papel, é fundamental, o Otávio já fez a explanação aqui da questão lá da zona da mata, e falando que dessa questão da continuidade lá, ou não, da regional lá de Ponte Nova, que abrange lá também a questão lá de Viçosa, e a gente está aqui também para poder esclarecer demais colocações, sempre à disposição para trabalhar em conjunto com essa casa aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Tales. O deputado Roberto Andrade tem dois minutos, caso queira fazer considerações. Ele foi muito feliz quando ele disse que a cachaça tem que ter o mesmo tratamento, que a secretaria já deu o queijo, nem então, agora vamos cuidar da cachaça e do café, não é, Arantes? Arantes é o maior representante aqui do agronegócio aqui da nossa Assembleia, o maior não, acho que é quase o único. A origem dele é do agronegócio, ele que tem sido o maior defensor aqui, e realmente o queijo de Minas, ele se tornou realmente uma referência mundial, e eu acho que essa comparação que você fez aí da cachaça se tornar também esse produto qualificado, esse produto reconhecido, realmente, a partir do que foi feito do queijo, realmente a gente pode caminhar com isso. Com a regularização fundiária, você mostrou os números aí, mas ainda nós podemos melhorar muito aí. E a Emater, Piquiri, guarda o nome dessa cidade aí, o pessoal está precisando lá do Teclo. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Agora eu passo a fazer minhas considerações, Thales. Eu vou alterar um pouco a ordem aqui das minhas perguntas, aproveitando a presença da deputada Beatriz Serqueira aqui entre nós, com educação, ciência e tecnologia. E vou abordar um primeiro tema, que, para mim, ele é basilar para que a agropecuária se fundamente, que é, eu disse aqui na abertura dessa sessão, que é que as cidades compreendam a importância da nossa agropecuária. E aí, secretário Thales, você citou esse possível risco dessas barreiras ambientais, impostas aí para a comunidade europeia, e que nós temos que combater isso na educação. Não sei se a deputada Beatriz Serqueira conhece o projeto Sanitaristas Mirins. O IMA tem um projeto brilhante. Então, a primeira pergunta, Thales, é quais os critérios, o número de alunos hoje que são atendidos, de escolas atendidas pelo projeto Sanitaristas Mirins no ano de 2022? E quais as perspectivas para ampliação desse projeto em 2023? Eu tenho a certeza que já é um projeto que tem algum tempo, mas que poucas pessoas conhecem no âmbito da educação. E daí eu faço essa primeira pergunta e faço também, Thales, baseado nisso, um gancho com essa aquisição de produtos da merenda escolar, dos nossos agricultores familiares. Eu penso ser uma ferramenta muito importante dentro das escolas para que a gente também leve a educação da importância desses produtos para os nossos alunos. Eu estive, na última terça-feira, em Caranaíba, Caranaíba, uma cidade de 2 mil habitantes, ali no campo das vertentes, em que eu, lá, experimentei uma primeira experiência que alunos do EJA, lá de educação de jovens e adultos, deputada Beatriz, um aluno mais velho da cidade, que tem 70 anos, estava indo na escola dar uma palestra para as crianças sobre o PNAE, contando para as crianças a importância daqueles alimentos que elas estavam consumindo e contando para as crianças que quem estava produzindo era o pai, era o tio, eram as pessoas da cidade. Isso já tem reflexos imediatos lá da sucessão rural, da fixação no homem do campo. Então, eu vejo, e aí talvez a EMATER tenha um papel muito importante nisso, que dentro do programa Sanitarista Mirim, dentro do programa de aquisição de produtos da agricultura familiar para merenda escolar, a CEAPA poderia institucionalizar também um programa educacional para as nossas escolas de ensino fundamental, para que, cada vez mais, nós possamos, pela educação, fazer a fixação desse homem no campo e a valorização do produtor rural. Então, essa é a primeira abordagem que é a educação. A segunda abordagem é com relação aos consórcios municipais que você citou aí e que nós temos um marco, um marco em outubro de 2019, quando a ministra Tereza Cristina assinou um decreto possibilitando essa equivalência do serviço de inspeção municipal ao SISB. Então, o que eu percebo hoje, e aqui o Gilson não está mais aqui, mas o Gilson participou comigo, nós fizemos uma videoconferência no meio da pandemia, lá em abril de 2020, para que os consórcios pudessem começar a prosperar nessa instalação do serviço de inspeção municipal. E agora, três anos depois, eu conversei com o Otávio aqui antes, eu vejo que a Emater também, mais uma vez, parece que é o IMA, mas não, nós sabemos que existe e quem é do meio sabe que existe um conflito, para não dizer um atrito, entre a inspeção, não é, Gelson, e a produção. O produtor, ele gosta de receber, deputada, o técnico da Emater, mas ele não gosta de receber o fiscal do IMA. Fiscal nunca é bem recebido. e eu vejo que, como nós vamos fazer essa transição para a presença do serviço de inspeção municipal feito pelo consórcio, nós temos uma oportunidade de quebrar essa barreira, talvez aquela barreira do trauma do fiscal que ia lá anteriormente, e eu vejo, e nós tivemos lá na Emater no aniversário de 74 anos, e o Otávio apresentou um vídeo lá de Auroca, e me chamou muita atenção claro que o extensionista talvez tenha sido a principal ferramenta de entrada do serviço de inspeção naquele laticínio lá de Auroca. Então, eu falei com o Otávio, também coloco esse desafio para a SEAPA, para institucionalizar uma política, para que a Emater seja a grande parceira da implantação desses consórcios. Então, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. E, para finalizar, e aí eu faço, pego um gancho, Tales aqui, eu apresentei um requerimento aqui, dia 29 de junho de 2021, solicitando especial atenção da SEAPA com relação ao concurso para fiscal agropecuário e demais cargos necessários aos desempenhos da atividade do IMA. Você ainda era o diretor técnico lá do IMA, o presidente, o diretor-geral do IMA, e você sabe que eu te ligava talvez uma vez por mês para cobrar o concurso do IMA. Passou 2021, passou 2022, agora você já prometeu ir para 2023, está autorizado, mas a gente sabe que está com um problema na confecção da prova, eu tenho acompanhado isso, mas eu quero fazer um parêntese. Quando eu falo de concurso do IMA, e o deputado Antônio Carlos Arantes citou aqui a retirada da vacinação da febre aftosa. Quando quem não é do meio fala de uma retirada de vacinação de febre aftosa, eu gostaria, Tales, que a CEAPA, a partir de 2023, sempre que falasse disso, falasse dos reflexos econômicos para o Estado de Minas Gerais, e eu sei que não é o objetivo você responder todas essas perguntas, mas eu pontuei algumas coisas. Viu, deputada Beatriz? Senhora que não é, não tem obrigação de saber nada disso, mas vamos lá. quantas cabeças de bovinos são vacinadas atualmente no Estado? Qual o valor da dose de cada vacina? Não, é só para... Não, vamos lá. Mas, assim, para que a gente tenha o valor do impacto disso, eu estou citando a senhora, porque eu estou só colocando para que o Tales consiga comunicar com alguém, com as pessoas. Então, assim, quanto custa uma dose de vacina? Considerando duas doses por ano, quanto a retirada da vacina significará de economia anual para o produtor? Qual o valor de uma carcaça vacinada e de uma não vacinada no mercado nacional e internacional? Quais os impactos na comercialização dessa carcaça no mercado nacional e internacional? Quanto que a retirada da vacina de febre aftosa representará para a economia de Minas Gerais? Quanto Minas Gerais passaria a arrecadar de impostos considerando essa valorização da carne no mercado internacional? Quais os investimentos necessários frente a esse novo cenário, especialmente em relação à vigilância e fiscalização da defesa sanitária dos rebanhos do Estado? E por que que eu citei a deputada Beatriz? Pela árdua defesa do nosso servidor. E quando eu coloco todas essas questões é para que o Estado de Minas tenha noção exata do valor agregado pelos seus servidores, seus servidores da CEAPA, da IPAMIG, da Imatera e do IMA, quanto que essa ação técnica significa em dividendos no cofre público? E quanto desses recursos arrecadados estão retornando para aqueles que viabilizaram isso, que são os nossos servidores? É essa abordagem que eu penso que nós temos que fazer nas próximas negociações salariais, dentro da Comissão de Administração Pública, dentro dos acordos de plano de carreira dos funcionários da CEAPA. Porque cada servidor da CEAPA tem o seu dedo nessa questão, nessa valorização desse produto que irá reverter diretamente para os cofres públicos. Então, eu gostaria, Tales, nessa abordagem, talvez não existe minha pretensão de que essas respostas todas estejam colocadas aí, mas para que, na defesa do servidor da CEAPA, nós possamos apresentar o que cada um está entregando como recurso público para o cofre do Estado. Você tem aí as suas considerações? Vamos começar pela última, então? Está muito quente, está mais fresquinha. o rebanho mineiro hoje, ele é em torno de 25 milhões de cabeças, a vacinação de aftose era feita duas vezes por ano, animais de zero a 24 meses na segunda etapa, novembro, nós invertemos essa etapa agora no final, e o rebanho todo na primeira etapa em maio. Então, nós vacinávamos em torno de 35 milhões de cabeças, se você fizesse a conta em torno de 1,90 a 3,30 o custo da dose de vacina, dependendo da região do Estado, do volume que se compra, você teria em torno de 90 milhões. Mas aí entram outros fatores que entram nisso, o manejo do gado, a mão de obra, uma vaca de leite, quando você vacina ela contra a febre aftosa, tem estudos que mostram que ela quebra o percentual de leite em torno de meio litro de leite dia, durante 20 dias até depois da vacinação pela reação vacinal, no toalete que se faz nos frigoríficos para poder tirar em torno de meia grama de carne que se tira daquele local que vacinou, que fica ali o ponto de vacinação. Então, se estima que em torno de 700 milhões serão economizados com a retirada da vacina no manejo, na operacionalização, no custeio da vacina, na logística e nas perdas que vêm. já é um ganho muito grande. Muito grande. Agora, o valor que isso agrega é uma questão a ser considerada. Por quê? Você abre novos mercados como o Japão, a Inglaterra, como o Canadá, como os países que não importam carne nossa, porque nós ainda somos área livre com vacinação. Então, nem para poder chegar lá para discutir se eu vou te vender um container, eu posso ir porque eu ainda estou vacinando. para você ter ideia, os Estados Unidos já acabou com essa vacinação na década de 40. Então, isso também abre novos mercados, fortalece toda a cadeia, por quê? O vírus da febre aftosa é um dos vírus mais agressivos que nós temos hoje dentro do rebanho bovino e bubalino do mundo. E quando um Estado e um país conseguem controlar essa virose, essa doença, ele mostra a robustez do seu serviço veterinário oficial, ele mostra, e isso reflete em toda a cadeia da proteína animal, isso reflete na produção de suíno, na produção de frango, mostra uma segurança do mercado que aquele país e aquele Estado está fazendo o dever de casa quanto à questão sanitária da proteína animal. Para ter uma ideia nos custos, isso equivale hoje ao Paraná e Santa Catarina, que já estão na nossa frente há mais tempo, como área livre sem vacinação, Santa Catarina há bem mais tempo, o valor hoje do quilo de uma carne suína e bovina lá chega a ser até 30% maior para exportação do que a nossa aqui de Minas Gerais quando você está exportando. Então, aliado a todos esses fatores, você tem um ganho imenso, porque você, além de estar qualificado para novos mercados, você está agregando valor em toda a cadeia e está tendo custos menores. Então, isso vai refletir muito positivamente da agora para a frente com o comércio e a venda. Agora, a questão dos impostos, nós temos algumas controvérsias, porque internamente o trânsito aqui é indeferido de produtor a produtor, até para os frigoríficos, o ICM. Para fora do Brasil, do estado de Minas Gerais, para estados do sudeste, sul é 12%, para estados do norte, 7%. Mas para exportação não tem taxa. A lei que a Andir colocou que não existe taxa a ser cobrada no caso da exportação nos seus países que cobram na entrada os acordos bilaterais que são feitos. Então, o ganho é imenso, é imenso. E os servidores que fizeram tudo isso acontecer, eu realmente também concordo com o senhor, que devem ser mais bem remunerados, devem ser reconhecidos, não só com tapinha nas costas, mas pelo ganho que foi feito durante todo esse processo. E lá no IME, especificamente, eu já falei antes aqui, a questão de nós estarmos conseguindo melhores condições de trabalho, um concurso público, treinamento. Tivemos aí o reajuste das perdas inflacionárias, que foi 10,6% para todo mundo, mas as perdas inflacionárias foram colocadas. Se nós tivéssemos governos fazendo isso há 20, 30 anos atrás, pagando as perdas inflacionárias, nós não estaríamos do jeito que a gente está. Então, já é um grande começo. A ajuda de custo passou de R$ 75,00, se não me engano, para R$ 110,00 lá no IMA, o que melhorou. Então, assim, passo a passo, a gente vai lutando. Nós temos um acordo feito já para a gente melhorar a questão da gratificação que o IMA tem comparado com a gratificação do meio ambiente. A gente está lutando por isso. Assim que sair do limite prudencial, nós vamos poder começar a conversar sobre isso de novo. E, quanto à questão da inspeção, deputado, antes de passar para o sanitarista Mirim, eu concordo com o senhor plenamente que essa questão de fiscalização é complexa. A gente tem um ditado, brinca, fala que fiscal, às vezes, só a mãe que gosta e tem uns que, às vezes, nem a mãe gosta muito. Então, mas acontece o seguinte, a gente precisa ter essa cultura, e o brasileiro, ele tem que entender que o que é certo, o que foi decidido nessa casa, dentro de uma lei que foi passada aqui e aprovada, eles estão lá para cumprir. Sejam eles fiscais, eles têm que cumprir, porque, senão, eles estariam, de certa maneira, prevaricando e não cumprindo a lei. Bom, nós precisamos muito da extensão, não só da questão do EMATER, como também do SENAR, dos sindicatos rurais, do produtor, poder entender isso. E a inspeção, ela é mais complexa, porque a inspeção industrial, principalmente dos frigoríficos, ela é diária, é todo dia, anti-morte, pós-morte, e vai aquilo até terminar o abate, o fiscal está lá dentro fiscalizando passo a passo na linha de abate. Quando o produto é de laticínio, que a inspeção é periódica, fica mais fácil essa convivência do dia a dia. Mas o que facilita isso? É o preparo dessas indústrias e agroindústrias para receber a fiscalização antes de registrar. Então, nós temos uma parceria que é muito exitosa, por exemplo, com a EMATER, do Queijo Minas Artesanal. A EMATER prepara as propriedades, vai lá, pega o checklist do IMA, olha e fala, aqui, meu amigo, tudo que o IMA exige é isso aqui. Então, vão cumprir isso aqui? Me dá a papelada sua, eu vou te ajudar com a papelada, vou ajudar com todos os registros auditáveis, vai estar tudo pronto. Vamos registrar? Entra com a documentação no IMA. Registrou? Olha, o que eles vão olhar é isso aqui. Mas você sabe que a coisa não funciona tão perfeitamente assim. Existem aqueles que seguem, existem aqueles que às vezes não seguem, porque muitas vezes o produtor acha que colocou um certificado do IMA na parede, ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa clorar água, ele não precisa fazer análise do produto acabado, ele não precisa fazer exame de saúde dos funcionários dele, periodicamente, ele não precisa fazer o curso de boas práticas de fabricação. Então, nós temos estreitado muito essa questão, principalmente na água indústria, onde a matéria é forte parceira nossa, ela vai, pavimenta o caminho e depois o IMA chega para poder registrar. Dali para frente, essa convivência é no dia a dia. e aí isso deságua lá no serviço de inspeção municipal, onde eu disse aqui. Por quê? Porque o serviço de inspeção municipal, ele está lá na ponta, esses consórcios, isso aí é o futuro, nós não temos a condição de abraçar esse número de indústrias, nem o governo federal, nem o governo estadual. Lá na ponta, você consegue fazer isso. Lá na ponta, você tem o recurso, o Ministério de Defesa do Consumidor, o Ministério Público amparando os municípios com quantias para poder montar o serviço de inspeção municipal. Lá em Formiga, recebeu em torno de 300 mil reais para poder amparar lá. Então, isso fica mais fácil do prefeito aprovar a lei e o decreto na Câmara, instituir o serviço de inspeção municipal e aí, deputado, nós vamos passar para um segundo momento e que aí você vai ter um protagonista muito importante, que é o seu PL aqui nessa casa, que transforma os fiscais agropecuários do IMA em auditores fiscais, onde nós vamos amalditar o serviço de inspeção municipal. Essa questão de fiscalização, ela vai virar o conforme ou não conforme e não a multa e a infração, que uma vez que você audita, você está auditando. Então, nós vamos lá no serviço de inspeção municipal ver se realmente ele funciona, como o Ministério faz com a gente aqui. Então, esse é um passo maior que nós pretendemos dar de valorização para a classe, isonomia com a questão de auditores, nós temos auditores fiscais, nós temos auditores do Ministério da Agricultura, nós temos aí uma gama de questões, onde nós vamos tirar a fiscalização desse contexto de embate e vamos colocá-la simplesmente para fazer o trabalho de fiscalização e não de inspeção, porque a inspeção, se é veterinária, você sabe muito bem quanto eu, que ela é prerrogativa de quem? No médico veterinário, lá na ponta, quando é exame, principalmente para a questão de frigoríficos. E a questão de laticínios também, nós temos lutado contra isso, você trabalhou com a gente, inclusive com a questão dos açougues e tudo. Então, esse caminho que nós estamos trilhando para a gente ter sucesso, porque nós temos que primeiro preparar para não ter o conflito, porque muitas vezes, infelizmente, esses assessores que existem, consultores, dizendo melhor assim, para poder montar esses projetos para inspeção, eles querem fazer a sua parte, sim, de consultoria, e depois, tchau, recebo meu dinheiro e vou embora. E o produtor fica lá. E o mundo está rodando em uma velocidade muito grande, nós estamos falando hoje de programas de autocontrole, a PPCC, nós temos uma série de situações hoje que estão viabilizando uma inspeção através do autocontrole, porque o grande responsável pelo produto é o dono do produto, que é o empresário que produz, não é o IMA que põe o selo, não é a MATEC que vai lá ensinar, é ele. Então, ele tem que compreender isso. Quanto ao sanitarista Mirim, eu sou até suspeito para falar, porque o sanitarista Mirim, ele começou no IMA, ele é um programa de origem do IMA, pela questão sanitária. Ele foi criado exatamente para os estudantes de escolas rurais conhecerem o que é a defesa agropecuária. O foco dele foi esse, defesa agropecuária. Quais são as enfermidades, as doenças, questão sanitária, para conhecer. Por quê? Nós entendemos, e aqui a deputada Beatriz entendemos também isso perfeitamente, que é da parte da educação, que se você pegar lá na área rural a criança, para ela poder chegar em casa e começar a mudar a cabeça do pai que não consegue compreender que tem que usar um cloro para clorar uma água, que tem que lavar a mão, que tem que ter sanidade nos animais, que precisa vacinar o seu rebanho, nós começamos a chegar nas crianças, para as crianças chegarem em casa e começarem a mostrar isso, e pensando na sucessão rural também. Então, esse programa já teve no seu ápice na década de 2011, na década ainda de agora, 2011, 2014, onde nós tivemos mais de 20 mil alunos participando, mais de 190 municípios participando, nós tínhamos o recurso do Certifica Minas, nós utilizamos para isso, nós dávamos treinamento para as professoras, íamos nas escolas, e depois esse programa ele murchou, ele diminuiu muito por falta de investimento, falta de recurso, nós passamos realmente por momentos que a gente tinha que priorizar o uso de recurso e muitas vezes não estava sobrando, a gente estava fazendo ainda algumas parcerias com prefeituras, mas a coisa não andou. Quando chegou agora, nós conseguimos uma parceria com o Ministério Público de Defesa do Consumidor, onde aportou 100 mil reais para fazer 100 mil reais em cartilhas, novamente, cartilhas mais modernas, mais atuais, e aí nós retomamos o programa com oito regionais nossos do IMA, principalmente lá no norte de Minas e nordeste de Minas, tem algumas no sul também, onde nós temos hoje 1.542 alunos participando e 41 municípios, 41 escolas rurais. Então, nós precisamos realmente ter um olhar diferenciado para isso, voltado para o PNAE, onde nós vamos ter a qualidade do alimento, nós vamos ter um alimento mais saudável, nós vamos ter um alimento mais agroecológico, a criança podendo envolver com isso, porque isso trata exatamente de sucessão no campo, ele convivendo com isso ali, então nós podemos levar, sim, o programa para poder ter um novo redesenho, para a secretaria poder trabalhar também, para a gente evoluir nisso. Nós temos alguns programas aí similares aí na EMATER, nós temos alguns programas similares aí no SENAR, mas esse sanitarista Mirim, ele chegou até o sanitarista juvenil, que foi feito, inclusive, um é para o ensino fundamental, o outro para o ensino médio, onde nós começamos até a trabalhar com a possibilidade de treinar alguns adolescentes para poder começar a fazer a questão de vacinações, começar a participar de dias de campo, e isso foi um sucesso, é um sucesso, é mudar a questão, a geração que vem, poder entender o meio rural melhor, e aí eu dou até um exemplo, não desmerecendo a questão, mas uma vez um aluno falou com a gente lá no campo, falou assim, o que você quer ser quando você crescer? Ele falou assim, eu quero ser o motorista do caminhão do leite, não desmerecendo o motorista do caminhão do leite, que todo emprego dignifica a pessoa, mas depois nós voltamos lá depois do sanitarismo, o que você quer ser? Não, eu quero ser médico veterinário. Então, assim, abre um horizonte para ele, dentro daquele nicho da convivência dele do dia a dia, para ele enxergar possibilidades, para ele poder crescer profissionalmente, e continuar lá sendo o sucessor na família e tocando a sua propriedade rural. E é isso que a gente busca, e busca o apoio aqui dessa casa que a gente sempre teve para esses projetos, para a gente poder tentar cada vez melhorar mais. Se o senhor quiser mais alguma pergunta, continue à disposição. Muito obrigado, secretário Tales. Estamos caminhando para o término da reunião. A deputada Beatriz apresentou um requerimento, mas nós não temos quórum para aprová-lo. eu faço algumas considerações da reunião como um todo. Primeiro, novamente, agradeço a presença de toda a equipe, de toda a equipe SEAPA. Eu que convivi nesses quatro anos com a maioria, para não dizer a totalidade, a gente vê o profissionalismo, o cuidado com a coisa pública, e principalmente o olhar voltado para aquele que mais precisa, que é o nosso produtor rural. Eu vejo aqui pessoas com experiência enorme no meio, e nesse período, aqui na Assembleia, e vejo aqui na mesa o deputado Antônio Carlos Arantes, que é um baluarte da defesa do nosso agro em Minas Gerais, e eu gostaria de compartilhar com vocês um fato ocorrido comigo logo no início do mandato. Eu, como presidente da Comissão de Agropecuária, sempre observava que muito pouco se discutia do nosso produtor rural fora da comissão. e indaguei, indaguei, deputado Antônio Carlos Arantes, para um colega nosso, que eu vou eximir o nome, perguntei por que ele nunca tinha feito um discurso em defesa do produto rural, por que ele nunca tinha participado da Comissão de Agropecuária, por que ele nunca tinha colocado esse tema em nenhuma pauta dentro do plenário. Até para entender, entender como um deputado de primeiro mandato, por que a pauta não atrai tantos parlamentares de um tema tão caro, tão rico, e que envolve os 853 municípios de Minas Gerais. E aí, naquele momento, o deputado me confidenciou que, na percepção dele, o agro remetia um pouco à roça, ao atraso, a voltar no tempo, e que as pessoas estavam mais interessadas em indústrias, em emprego. Então, por isso que ele não conhecia do tema e achava temerário explorar o tema e que ele passasse a ser visto não como um deputado de vanguarda, mas como alguém que estava querendo deixar o Brasil das commodities, o Brasil, talvez, do início da nossa colonização. E sempre nessas reflexões, ao longo desses quatro anos, eu procurei, com projetos de lei, com ações legislativas, insistir nessa pauta. Nós temos que falar para fora da bolha. Nós precisamos construir, sim, as políticas públicas voltadas para o produtor, voltadas para a produção, mas nós, e aí, CEAPA, IMA, EPAMIG, e EMATER, nós temos, Otávio, que ter um olhar, você como um gestor, empreendedor, um olhar que nós temos que falar é para quem não sabe absolutamente nada do agro. E se nós não desenvolvermos uma política de comunicação eficiente, quem que vai desenvolver? Se nós não conseguirmos falar da vacina da febre fitosa, explicando o BEABÁ, porque isso é BEABÁ, mas quem que sabe disso? Quem sabe esses detalhes que o secretário e a gente vê, estou vendo o ano inteiro nas mídias sociais, Minas Gerais, livre de fitosa, Minas Gerais, livre de fitosa. Eu entendo, mas as pessoas não têm noção e eu gostei de trazer esse assunto aqui, justamente para reforçar, para que nesse próximo 2023, 2024, 2025, 2026, a gente olhe para os nossos clientes da cidade, para que os nossos sanitaristas mirim possam falar para as crianças da zona sul de Belo Horizonte, que eles não falem só para os filhos dos agricultores da zona rural. Nós temos que enxergar que isso vai garantir formadores de opinião no futuro que vão nos defender das barreiras ambientais que estão querendo impor o Brasil por questões ideológicas. Nós iremos construir tales cidadania através do agro. Nós iremos construir patriotismo pela ferramenta da nossa maior arma, que é a produção rural, que envolve, como eu disse aqui, os 853 municípios. Belo Horizonte está envolvido nisso também, se a gente percorrer periferias, as hortas. Então, para encerramento desse Assembleia Fiscaliza, para encerramento das ações de fiscalização do Poder Legislativo, mas mais do fiscalização, eu acredito, Tales, é na parceria, é na parceria para a construção de um Estado mais forte. E eu falo isso porque sei que estou falando, Feliciano, para um terreno fértil, porque tudo que eu levei para o agro, para a secretaria, para o IMA, eu tive reverberação. Jamais foi, isso não, isso é ideia de deputado que está atrás de voto. Mas, em momento nenhum, eu tive essa percepção. Então, como um defensor da agropecuária técnica, com gestão e com valorização dos profissionais que fazem a realidade desse agronegócio, eu encerro essa audiência pública, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da presença Obrigado.